Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores da casa, o diretor Sandoval, o diretor Efraim, o diretor Elisa e o diretor Elvio. Temos o quórum completo hoje, cinco diretores, assim estamos, portanto, aptos a deliberar. Sobre a proteção de Deus, vamos iniciar nossos trabalhos. Declaro aberta esta sessão virtual da 17ª reunião pública ordinária da diretoria de dois mil e vinte e um. Temos alguns comunicados para o dia de hoje. Primeiro é que na quarta feira dezenove, a partir das dez horas, a ANEL realizará virtualmente a audiência pública número dez, dois mil e vinte e um, que diz respeito à proposta que trata da consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática direitos e deveres do usuário do serviço público de distribuição de energia elétrica e transferência de ativos de iluminação pública. Essa audiência, ela está vinculada à consulta pública número dezoito e será transmitida no YouTube e aqueles que querem fazer a exposição devem encaminhar o seu vídeo à ANEL até às doze horas da quarta-feira, dia dezenove. Seu microfone fechou, André. Obrigado, doutor El. Na próxima segunda-feira, dia vinte e quatro, encerra-se os prazos de contribuições de dois instrumentos de participação pública na ANEL. Trata-se da consulta pública quatorze e vinte e um, referente à revisão da RAPD dos Contratos de Concessão de Transmissão de Energia relativo aos empreendimentos licitados com data de revisão em julho de vinte e um e da consulta pública quinze e vinte e um, que visa obter subsídios para o aprimoramento da revisão da RAPD da Eversi participações no âmbito de sua quarta revisão tarifária. Então, seriam esses, teremos esses três eventos ao longo da semana, assim concluímos os informes e vamos deliberar a ata da décima-sexta reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, portanto, a reunião passada. Então, pergunto se existe alguma observação na ata da reunião passada. Em não havendo, então, submeto, senhores diretores, a ata e a para aprovação. Em votação, a ata. Eu aprovo a ata. Também aprovo a ata. Senhores diretores, eu também aprovo a ata. Eu também aprovo a ata, senhores diretores. Também aprovo a ata e assim declaro aprovada a ata da décima-sexta reunião pública ordinária da diretoria de 2021. Solicito ao secretário-geral que anuncie os processos com o pedido de preferência, de sustentação oral e a ordem de julgamento que vamos seguir no dia de hoje. Bom dia a todos, senhores diretores, senhora diretora. Bom dia a todos que nos assistem. Informamos que a pauta da décima-sétima reunião pública ordinária foi publicada com 48 itens, o bloco com 30 itens. Foram retirados de pauta os itens 6, 10, 11 e 44. Pedidos de sustentação oral para os itens 2, 5, 7, 14, 16, 18 e 31. Esclarecemos que os processos do bloco tiveram os votos e os atos disponibilizados desde o site da ANEL desde a quinta-feira passada. Serão deliberados primeiros os processos do bloco dos itens 19 a 41, exceto o item 31 destacado e o item 44 retirado. Na sequência, os itens 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 31. É o que tínhamos a informar, senhores diretores e senhora diretora. Agradeço ao secretário-geral e vou submeter aos senhores diretores os itens de bloco para julgamento. Diretor André, é uma questão de ordem. Eu gostaria de pedir destaque ao item 33 do bloco por alterações que precisei realizar. Então, o item 33 acaba de ser destacado. Ategra aqui a pauta lida e assim submeto aos senhores diretores do bloco para julgamento. Eu aprovo o bloco. Também aprovo os itens do bloco. Senhores diretores, eu também aprovo os itens do bloco. Senhores diretores, eu também aprovo os itens do bloco. Eu também aprovo os itens do bloco e assim proclamo que esta diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 17ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 21. Então, vamos dar início à ordem do dia. Solicito ao secretário-geral que apregue o primeiro presidente para julgamento. Doutor André, eu até peço desculpas. Eu tentei inscrever essa minha fala antes do início da leitura dos votos. Queria apenas registrar, pela relevância que essa instituição tem para o nosso país, que ontem a usina hidrelétrica de Itaipu, binacional, completou 47 anos. Então, são 47 anos que a maior hidrelétrica do mundo em produção de energia elétrica fez aniversário. Então, nessa ocasião, eu gostaria de deixar aqui as minhas felicitações a todos os funcionários que trabalham naquela empresa, tanto do lado brasileiro como também do lado paraguaio, em especial ao diretor-geral brasileiro, general Francisco, João Francisco Ferreira. E também fazer aqui um cumprimento especial ao meu amigo, diretor técnico executivo, engenheiro Celso Vilar Torino, e a toda a diretoria e corpo de colaboradores daquela importante instituição para o nosso país. Desculpe aí não ter feito no momento dos informes. Perfeito o registro, diretor Sandoval. Então, vamos dar início à ordem do dia. Solicito ao secretário-geral que apregou o primeiro item para julgamento. Doutor André, só para não perder o embalo aqui, para não ficar... Também aqui vou fazer os meus registros de felicitações aqui a Itaipu. Não sabia, viu, doutor Sandoval? Passei batido, mas hoje pela manhã cheguei a tomar um café e cumprimentar o general Ferreira. Não sabia disso. Se tivesse, tinha cumprimentado pela passagem. Mas, enfim, aproveito aqui a lembrança do doutor Sandoval e também desejar parabéns. E espero, e aqui fica uma reflexão, espero que o presente, doutor André, não seja a gente entregar para Itaipu, mas espero que Itaipu entregue presente para os brasileiros logo, logo aí, assim como a sua ação ultimamente no tocante às tarifas brasileiras. Então, só desejar parabéns a Itaipu e esperar que Itaipu nos entregue o presente como brasileiros e como consumidores. Diretor André, já que o diretor Efraim e o diretor Sandoval falaram de Itaipu, eu também quero aqui fazer uma referência para parabenizar todos os diretores que passaram por Itaipu nesses 47 anos, que fizeram trabalhos formidáveis, e na pessoa do general Silvio Luna, que recentemente saiu da presidência da Itaipu, da parte brasileira de Itaipu, e foi transferido para a presidência da Petrobras. Então, acho que é também aqui para cumprimentar todos os ex-diretores da Itaipu, eu cumprimento aqui o diretor, hoje diretor da Petrobras, general Silvio Luna. Diretor Elisa, seu microfone está fechado. Faço a palavra de todos os diretores que me precederam minhas. Então, de fato, uma empresa de grande relevância nacional e que foi muito bem relembrada aqui pelo diretor Sandoval, o aniversário, né? Então, faço a palavra de vocês às minhas. Perfeito. Então, feito os devidos cumprimentos a Itaipu, do qual nos associamos, então, agora sim, solicito à secretária-geral que chama o primeiro processo do dia para julgamento. item 8 da pauta, processos 48.500.0056.25, barra 2018, traço 91 e 48.500.0010.27, barra 2020, traço 67. Assunto, proposta de abertura da segunda fase da consulta pública, número 61, barra 2020, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a proposta de regulamentação que trata das usinas híbridas e associadas. Diretora-relatora Elisa Basso Silva. Bom dia a todos. Bom dia a todos. As adequações regulatórias para a implantação de usinas híbridas constam como item 50 da Agenda Regulatória 2021-2022, aprovada pela Portaria 6.606, de 8 de dezembro de 2020. Essa atividade regulatória resultou da junção de outras duas atividades previstas na agenda anterior, que tratavam separadamente dos aspectos da regulamentação de usinas híbridas relacionadas aos segmentos de geração e transmissão de energia elétrica. No período entre 19 de junho e 3 de agosto de 2019, as superintendências SRG, SCG, SRD e SRT realizaram uma tomada de subsídios sobre o tema com base nas análises apresentadas na nota técnica 51, de 17 de junho de 2019. As contribuições recebidas na tomada de subsídio foram consolidadas na nota técnica 133, de dezembro de 2019. A análise dessas contribuições, juntamente com as diversas interações com os agentes de geração, com a empresa de pesquisa energética EPE e com o operador nacional do sistema elétrico, permitiram uma maior compreensão sobre o processo de implantação das usinas híbridas e associadas na matriz elétrica brasileira. Em 23 de junho de 2020, as áreas técnicas emitiram o relatório de análise de impacto regulatório nº 2, contendo as análises e alternativas para as adequações regulatórias necessárias à implantação de usinas híbridas e associadas. Esse documento constou como anexo da nota técnica 79, que recomendou a abertura de consulta pública para discussão do tema com a sociedade. Na sessão de sorteio público-ordinário nº 29, realizada em 27 de julho de 2020, foi designada a relatória da matéria. Na 39ª reunião público-ordinária de 2020, realizada em 20 de outubro de 2020, a diretoria colegiada decidiu instaurar a primeira fase da consulta pública 61, por intercâmbio documental, com período de contribuições entre 21 de outubro e 4 de dezembro de 2020. O objetivo da consulta pública foi obter subsídios para análise de impacto regulatório acerca do arcabouço normativo necessário às usinas híbridas e associadas. A análise das contribuições recebidas na consulta pública 61 consta da nota técnica 48, de 14 de maio de 2021. No documento, as áreas técnicas propuseram a abertura da segunda fase da consulta pública, com vistas a discutir com a sociedade a proposta de regulamentação que trata das usinas híbridas e associadas. É o relatório. Procuradoria. Bom dia, senhores diretores. Em relação a esse processo, não houve um pedido de manifestação da Procuradoria sobre questão de mérito. Então, nós não temos uma manifestação formal nos autos, mas a fase é de discussão ainda do regulamento que vai ser editado pela Manel. Sendo assim, a Procuradoria, em observância ao rito estabelecido pelo artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427, e artigo 9º da Lei nº 13.848, opina pela abertura de consulta pública. Bom, agradeço as manifestações feitas pelo Procurador Eduardo Estevam. Trata-se de proposta de abertura da segunda fase da consulta pública 61 de 2020 para colher subsídios para a regulamentação que trata das usinas híbridas e associadas. Diante do que expõe a seguir, eu encaminho o presente voto no sentido de instaurar a segunda fase da consulta pública por intercâmbio documental, com duração de 30 dias, no período de 19 de maio a 17 de junho de 2021. De forma a melhor organizar a apresentação da matéria, o voto está dividido em capítulos, vou fazer aqui a leitura da contextualização e das conclusões, e a área técnica irá fazer uma apresentação para explicar a proposta que será submetida à consulta pública. Bom, da contextualização. O setor elétrico brasileiro passa por um momento de mudança estrutural e de modernização no seu marco legal e regulatório. Essas mudanças são, em grande medida, impulsionadas pela transição de uma matriz elétrica hidrotérmica, com forte predominância de hidrelétricas com grandes reservatórios, para uma matriz mais diversificada, com crescente participação da geração por fontes eólica e solar. Paralelamente, o país caminha para a abertura do mercado e para uma maior liberdade na comercialização de energia elétrica. Por outro lado, vivenciamos a maior crise hidrológica em 91 anos, o que reforça a importância da participação de novas fontes de geração de energia na nossa matriz elétrica. Nesse cenário, a combinação de tecnologias de geração em modelos de usinas híbridas e associadas se apresenta como uma alternativa para o uso eficiente dos recursos disponíveis no nosso país, tanto no que se refere aos recursos energéticos, quanto aos de infraestrutura de rede. Nesse sentido, os empreendimentos híbridos e associados podem aproveitar a complementaridade temporal entre as fontes de geração de energia e trazer benefícios que superam as vantagens da exploração de cada fonte individualmente, reduzindo custos e contribuindo na otimização do uso de redes de transmissão e distribuição. A inserção de usinas híbridas e associadas no sistema elétrico pode contribuir para o crescimento da capacidade de geração com menores investimentos na expansão das redes, o que pode significar a redução de custos para o sistema e para o consumidor de energia elétrica. Assim, atenta às necessidades do setor, a ANEL ainda em 2019 realizou uma tomada de subsídio sobre o tema. Com base nas contribuições recebidas e nas reuniões realizadas com os agentes do setor e com a EPR e ONS, foram elaboradas alternativas para o aprimoramento do arcabouço regulatório, as quais foram consolidadas no relatório de AIR, submetido à primeira fase da consulta pública 61. A primeira fase da consulta pública contou com 28 participantes entre agentes, associações do setor e ONS, que apresentaram 141 contribuições. Metade dessas contribuições foram aceitas ou parcialmente aceitas e levaram ao aprimoramento do relatório de AIR e a proposta de regulamentação hora em discussão. O objetivo da norma é preparar um ambiente regulatório adequado para os novos modelos de negócio que permitam que empreendimentos híbridos ou associados agreguem energia nova ao sistema, utilizando a rede de forma otimizada. Para alcançar esse objetivo, a regulamentação apresenta as definições e as regras para a outorga das centrais geradoras híbridas e associadas e para a contratação do uso dos sistemas de transmissão, além de definir a forma de tarifação desses empreendimentos e da aplicação dos descontos na tarifa de uso do sistema de transmissão e distribuição. Antes de passar à apresentação da proposta, eu destaco que o desenho normativo, em sua fase inicial, passou por um processo criativo baseado em design thinking. As atividades contaram com a orientação da Comissão de Apoio à Inovação, da ANEL, a SEI Nova, que auxiliou as áreas técnicas na apresentação e facilitação de oficinas de trabalho presenciais e virtuais. Ressalto ainda o trabalho coletivo bem estruturado ao longo da elaboração da proposta, coordenado pela SRG e facilitado pela SEI Nova, com a ativa participação das áreas de regulação da transmissão e da distribuição, bem como da Superintendência de Concessão e Autorização de Geração, a SCG, e a Superintendência de Gestão Tarifária, SGT. Dito isso, eu peço, então, à Secretaria-Geral que projete a apresentação realizada pelas áreas técnicas da proposta aqui em deliberação. Eu vou apresentar hoje o resultado da consulta pública 61 de 2020, que teve o objetivo de colher subsídios para análise de impacto regulatório e a minuta de norma acerca do tratamento regulatório para implantação de usinas híbridas e associadas. Essa apresentação vai ser feita em conjunto com a SRT, Luiz Rogério, e com o Dênis da SGT. O tema usinas híbridas já vai sendo estudado pela ANEL desde 2019 com a tomada de subsídios e atualmente consta da agenda regulatória 2021-2022. Foram envolvidas diversas áreas da ANEL, como a SRG, SRT, CG, SGT e também houve a participação muito importante da SEI Nova, que apoiou na elaboração da AIR com a metodologia de design thinking. Além disso, foram realizadas diversas reuniões externas, com a BESOLAR, a BEOIC, a PIN, OMS, a CRE e a EPE. Também foram realizadas muitas reuniões internas com as equipes de diversas áreas envolvidas. A participação pública ocorreu por meio da CP-14, que atualmente é chamada de tomada de subsídio, que foi em 2019, e a CP-61, que é essa que vamos falar hoje sobre os resultados, que foi realizada agora em 2020. Além disso, houve um webinar com a SGV, com a participação da diretora Elisa sobre hibridização de fontes de energia. Foram encaminhadas à ANEL 141 contribuições, a CP-61, com a participação de 28 empresas e associações. A duração da CP foi de 45 dias. Diversos assuntos foram trazidos pelos agentes durante a consulta pública, como, por exemplo, a ausência da minuta de regulamento da proposta de contratação de uso da rede. O tema MRE e consumidor especial também foram muito debatidos. A questão também das fontes possíveis de hibridização e associação. A questão da aplicabilidade do regramento para usinas novas e existentes. Também contribuíram bastante com relação ao texto da IR. E essas contribuições foram tanto para a transmissão como para a distribuição, além do tema geração, que já estava constando na minuta de norma que foi a consulta pública. Das contribuições recebidas, 41% não foram aceitas, 9% foram aceitas, 41% foram parcialmente aceitas e outros 9% não se aplicavam ao tema da consulta pública. O cenário atual para o tratamento da implantação de usinas índios e associadas é o seguinte. A atual regra de contratação do uso pode não incentivar o uso otimizado da rede no ponto de conexão, pois não considera a possibilidade de complementariedade de diferentes tecnologias de geração. Além disso, não há definição no regramento para usinas índios e associadas. Não há também no regramento a possibilidade de outorna de centrar geradoras com mais de uma tecnologia de geração. Portanto, as regras atuais não são aplicáveis a usinas índios e associadas, merecendo, então, uma adaptação. Agora, eu vou apresentar os aprimoramentos das regras de geração com relação às contribuições da CP61. E, posteriormente, o Luiz Rogério vai apresentar os aprimoramentos das regras de transmissão. Primeiramente, foi feita uma melhoria textual no termo faixa de potência injetável para faixa de potência para fins de contratação de uso do sistema. Além disso, foi dada maior clareza na IR com relação à restrição da combinação entre usinas existentes. No caso, essa vedação só se aplica quando houver somente usinas existentes na combinação. Quando houver uma usina nova dentre elas, será permitida essa associação. Além disso, toda a regra será alinhada com o fim dos descontos da TUS previsto na Lei 14.120. Toda aquela aquelas regras de finalização desses descontos. Foi permitida também a contratação com o consumidor especial de usinas híbridas e associadas desde que haja medição individualizada e essa contratação será limitada à energia da fonte incentivada. também foi permitida a participação de hidráulicas do MRE em associação com outras usinas desde que a garantia física e as medições sejam individualizadas por fonte. Como já apresentado, a atual regra de contratação do uso não incentiva o uso otimizado da rede no ponto de conexão, uma vez que não considera a possibilidade de complementaridade de diferentes tecnologias de geração e muito menos seus fatores de capacidade de geração. Hoje, as centrais geradoras são obrigadas a declarar sua potência instalada subtraída de sua carga própria, conforme um modelo bastante consolidado no mercado por décadas. Essa condição pode criar certa ociosidade na rede nesse ponto de conexão contratado pelo gerador. Para propor aprimoramentos nas regras de transmissão, no intuito de abarcar os empreendimentos de geração híbridos e associados, fez necessário discussões em vários pontos importantes da regulamentação, como uma definição dos montantes de contratação, da métrica tarifária, o cibiscorte de geração no ponto de acesso, a forma de desconto da TUSH e como seriam as regras de ultrapassagem. Antes de passarmos para os aprimoramentos propostos para as regras de contratação do uso, é importante destacar as definições das condições de contorno, as premissas, necessárias para o encaminhamento das melhores propostas de solução no atendimento das centrais geradoras híbridas e das centrais geradoras associadas. Trata-se de um tema com grande complexidade que está em discussão. Uma das premissas principais é não repassar qualquer custo para demais usuários da rede. Daí, a vedação e a associação entre os inexistentes com tecnologias distintas e a definição de uma faixa de potência permitida. outra premissa é a observância com relação à segurança operativa do sistema interligado com definição de corte e geração quando for necessário. Outro ponto de destaque é evitar a externalidade negativa no uso da tarifa, impossibilitando o aproveitamento de tarifa estabilizada do empreendimento em detrimento da otimização do uso da rede. Como premissa também, é garantir que o desconto do uso do fio será apenas para quem tem direito, com a devida proporcionalização do desconto com base na energia efetivamente gerada conforme regramento atual. Açamos agora para os aprimoramentos propostos na consulta pública para resolver as questões regulatórias relacionadas ao uso da rede para os empreendimentos de geração híbrida e centrais geradoras associadas. A principal proposta é permitir a contratação do uso da rede pelo gerador dentro de uma faixa de potência que deverá estar definida no seu ato de outorga. Valor este compreendido entre o valor da potência elétrica da tecnologia de geração de maior participação nas centrais geradoras associadas até a soma das potências elétricas de todas as unidades geradoras. Como exemplo, temos uma central geradora eólica existente com potência elétrica de 100 MW se associando a uma central geradora solar de 30 MW de potência nova para o sistema a contratação do uso deverá estar entre 100 a 130 MW de potência elétrica a ser injetada na rede de transmissão. Outros pontos trazidos são as regras de modificação da contratação os aumentos somente mediante parecer de acesso limitados a um aumento por ano civil uma redução de contratação também uma vez ao ano em até 5% de forma não onerosa com relação ao desconto da turche seguem a lógica do regramento atual proporcional à produção de energia de cada fonte também as regras de ultrapassagem nós identificamos que as atuais neste momento atendem aos empreendimentos em relação aos cortes de geração no ponto de acesso estão propondo que seja definido os procedimentos de rede trate de um quesito mais operacional e o operador tenha as devidas competências de propor as adequações necessárias a seguir o especialista em regulação DENIS da SGT apresentará com mais detalhes o aprimoramento das regras tarifárias para o tema em discussão para as usinas associadas há necessidade de aprimoramento das regras tarifárias uma vez que as atuais não consideram esta situação este gráfico apresenta a dispersão das tarifas vigentes a linha laranja representa a média em torno de 7 reais o kilowatt as linhas tracejadas representam os limites superior e inferior equivalentes a um desvio padrão vemos que a maioria das tarifas encontram-se nessa faixa mas há também outliers como as usinas 1 e 2 a associação de usinas envolverá usinas existentes que muitas das vezes já possuem tarifa estabelecida e usinas novas que não possuem tarifa uma das opções aventadas foi considerar a tarifa da usina existente contudo poderia incorrer no incentivo perverso na busca de associações por usinas que possuem tarifas inferiores o que não é o objetivo o objetivo da associação é promover a complementariedade de fontes e assim uma utilização ótima do sistema de transmissão dessa forma pensou-se numa métrica que pudesse ponderar a tarifa da usina existente com a tarifa da usina nova conforme esta forma respeitando a faixa de contratação do must para as usinas associadas com essas propostas estamos prevendo um cenário futuro de otimização do uso da rede pelo menos no ponto de conexão comum das usinas incentivos a novos modelos de negócio modernização do sistema elétrico aumento da oferta de energia nova propiciando mais competição e ampliando oportunidade de redução no preço de energia otimização do uso dos recursos naturais eólicos solares hidráulicos combustíveis e outros com regras inovadoras para o mercado a agência não pretende controlar a complementariedade das fontes e não está prevista obrigação por parte dos empreendedores os arranjos específicos entre as fontes será a proposição do mercado escolher as mais aderentes aderentes as suas estratégias comerciais e nível de risco pretendido muito obrigado em nome de toda a equipe envolvida SRG SRT SCG SGT SMA com a C nova e assessoria da diretoria bom agradeço as apresentação técnica realizada pela Luciana pelo Luiz Rogério pelo Denis que estamos falando de uma abertura de consulta pública abertura de uma segunda fase de consulta pública apresentação técnica trouxe todos os aspectos da proposta que está sendo submetida a consulta pública portanto então passo as conclusões do voto antes de tudo vale reforçar que as usinas híbridas ou associadas podem agregar ganhos de eficiência para o sistema elétrico relacionados principalmente a complementaridade de geração e otimização do uso de rede dessa forma a inserção desses empreendimentos no setor elétrico pode reduzir custos e postergar novos investimentos e expansão das redes de transmissão e de distribuição os benefícios dos projetos híbridos e associados tem ainda maior relevância no cenário atual de escassez hídrica e de forte pressão tarifária o aumento da capacidade de geração de energia elétrica ao menor custo sistêmico é necessidade premente no momento de vivenciado pelo setor elétrico brasileiro o desenvolvimento desses projetos requer um ambiente regulatório adequado para os novos modelos de negócio por isso a regulamentação ora em discussão busca propiciar esse ambiente derrubando as barreiras à inovação e permitindo o surgimento de diferentes plantas de geração compostas por diversas combinações tecnológicas nesse sentido a norma proposta não restringe tipos de tecnologia de geração que podem compor as centrais geradoras híbridas e associadas e nem o nível de complementaridade entre as diferentes tecnologias a escolha da composição tecnológica e da complementaridade entre as fontes fica por conta da análise do empreendedor sobre a viabilidade técnica e econômica dos projetos permitindo o surgimento de soluções inovadoras destaco que como resultado da primeira fase da consulta pública 61 aprimoramos aspectos importantes como a possibilidade de hibridização de empreendimentos participantes do MRE e a definição de regras para a contratação do uso de sistema de transmissão por centrais geradoras híbridas e associadas para a segunda fase da consulta pública devem ser disponibilizados o relatório de IAR atualizado no qual o apêndice B consolida as análises das contribuições recebidas na primeira fase da consulta pública o relatório de análise das contribuições e a minuta de ato normativo que apresenta as regras para centrais geradoras híbridas e associadas eu proponho que essa segunda fase da consulta pública tenha um prazo de 30 dias tendo em vista a ampla discussão do tema desde 2019 e a importância da regulamentação das híbridas e associadas para o setor elétrico entendo que a tomada de subsídio foi a consulta pública 14 de 2019 teve uma duração de 46 dias e a primeira fase da consulta pública 61 teve duração de 45 dias e em conjunto com essa segunda fase de discussão elas atendem o prazo mínimo de participação social definido no parágrafo 2 do artigo 9 da lei 13.848 de 2019 essa última etapa de discussões deve contribuir para ajustes finais necessários à aprovação da regulamentação o que se busca é uma norma simples que garanta a liberdade dos investidores na escolha das melhores soluções tecnológicas mas sempre tomando cuidado de evitar a redistribuição de custos de rede e a criação de subsídios cruzados dessa forma acredito que o marco legal associado das usinas das usinas híbridas e associadas abrir ar e espaço para o desenvolvimento desses projetos permitindo uma grande diversidade de combinação tecnológica e contribuindo para a modernização do setor elétrico diante do exposto que consta nos processos 48.500 0056 25 2018 e 48.500 0010 27 2020 voto pela abertura da segunda fase da consulta pública 61 com duração de 30 dias no período de 19 de maio a 17 de junho de 2021 para colher subsídios para a minuta de resolução normativa acerca do tratamento regulatório para o estabelecimento de usinas híbridas e associadas ao voto em discussão a matéria bom diretor André só fazer um complemento aqui que acabei me esquecendo é esse tema de usinas híbridas é um tema que está sendo abordado hoje no episódio 6 do Anelcast que é o podcast da Anel então a AID preparou aí com muito carinho esse podcast que estará disponibilizado ainda hoje para toda a sociedade muito bem lembrado diretor Elisa e dizer que esse assunto usinas híbridas se insere na pauta da Agência Nacional de Energia Elétrica de novas tecnologias sobre novas tecnologias nós estamos tratando de usinas híbridas que estamos abrindo a terceira discussão com a sociedade conforme relatou a diretora Elisa foi aberta no primeiro momento uma discussão das áreas técnicas das superintendências da Anel com a sociedade depois foi aberta uma audiência pública a primeira fase e agora estamos abrindo uma nova fase da audiência pública é o item 50 da nossa agenda regulatória e tem previsão para que o regulamento seja aprovado no primeiro semestre de 2021 e associado a usinas híbridas nós temos também os sistemas de armazenamento que se encontra em análise das contribuições da tomada de subsídio nós temos também o projeto piloto sobre resposta da demanda em que já temos a resolução normativa 911 2020 publicada que estendeu o programa para todos os consumidores do sistema interligado nacional e temos também na pauta as normas de serviços ancilares que é o item 47 da nossa agenda regulatória e tem previsão para a regulamentação ser concluída no segundo semestre de 2021 então são quatro temas que põem a ANEL na vanguarda do que está acontecendo mundialmente no que diz respeito a novas tecnologias e esse tema que a diretora Elisa nos traz agora usinas híbridas é um pleito da sociedade é um pleito dos geradores e é aguardado com grande ansiedade pelo mercado e é uma forma também muito inteligente de a gente aumentar o uso do nosso sistema de escoamento de energia então do sistema de transmissão considerando que vamos associar fontes aqui um exemplo no nordeste temos muito parques eólicos e sabemos que no nordeste o vento ocorre à noite e no nordeste a incidência de sol é muito forte e toda a estrutura de escoamento da energia dos parques eólicos pelo sistema é usado o sistema então ele é ele é ele é acionado à noite enquanto passa as horas do dia ociosos então com essa regulamentação de usinas híbridas vai se permitir com que outro tipo de geração possa usar essa estrutura de escoamento em outras horas do dia beneficiando o sistema trazendo eficiência trazendo redução de custos então nada mais a ser dito em votação a matéria eu acompanho o voto da relatora senhores diretores no artigo 24 do regimento nosso eu vou pedir vista em mesa vista em mesa do diretor Efraim vista em mesa significa que o diretor pretende voltar para a pauta ainda no dia na sessão de hoje exatamente se eu conseguir doutor André sanar as dúvidas que eu tenho aqui no tocante esse processo a gente volta ainda até o final senão a gente mantém vista do processo perfeito doutor Efraim próximo item senhores diretores senhora diretora informamos que o item 1 vai ficar para a deliberação posterior então passaremos ao item 2 processo 48.500 000029 barra 2021 traço 10 assunto aprovação dos editais dos leilões número 6 e número 7 barra 2021 anel denominados leilão a menos 3 de 2021 e leilão a menos 4 de 2021 destinados a contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fontes hidroelétrica eólica solar fotovoltaica e térmica a biomassa consolidados após avaliação das contribuições apresentadas na consulta pública número 4 barra 2021 diretor relator Efraim Pereira da Cruz informo que há um pedido de sustentação oral para este item ok eu só estou abrindo aqui o ciclóximo de diretores que travou aqui perfeito perfeito senhoras e senhores diretores tudo certo processo 485000029 2029 um pouquinho que eu vou desligar aqui que está dando me processo 485000029 2021 traço 10 mediante a portaria mediante a portaria de MME número 1 de 7 de janeiro de 21 o ministério de minas e energia incubiu a anel de promover os leilões de energia nova para aquisição de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração das fontes hidrelétricas eólicas solar fotovoltaica e térmica biomassa denominados leilões de energia nova A-3 A-4 de 2021 em 9 de fevereiro de 21 a diretoria colegiada da anel deliberou pela instauração de consulta pública número 4 por intercâmbio documental no período de 11 de fevereiro e 29 de março de 2021 com o objetivo de colher subsídios e contribuições para o aperfeiçoamento da proposta do edital e respectivos anexos dos leilões de geração 6 e 7 de 2021 denominados leilões de energia nova A-3 e A-4 de 2021 a superintendência de regulação econômica e estudos de mercado SRM por meio da nota técnica número 35 de 2021 analisou as contribuições referentes à modulação da energia contratada por meio de CCAR na modalidade quantidade de fontes eólicas e solar em 11 de maio de 2021 a procuradoria federal da anel exarou o apareceu número 117 pelo qual aduziu os editais entre aspas os editais estão de acordo com as regras estabelecidas na legislação de regência e com os padrões adotados pela anel opina-se portanto pelo prosseguimento do procedimento licitatório referente aos editais dos leilões número 6 de energia nova a menos 3 e número 7 de energia nova a menos 4 as contribuições oferecidas por agentes e instituições no âmbito da CP4 foram analisadas por meio da nota técnica número 14 da CEL de 2021 mediante a nota técnica 91 da SGT de 17 de maio a superintendência propôs SGT propôs os valores das tarifas de uso dos sistemas de transmissão TUS e das tarifas de uso do sistema de distribuição TUS de G de referência para as centrais geradoras potenciais participantes dos leilões número 6 e número 7 de 2021 em 17 de maio de 2021 por meio do ofício 194 SE MME a secretária executiva do ministério de minas e energia informou os seguintes parâmetros a serem aplicados aos leilões de geração número 6 e 7 e aqui traz custo marginal de referência dos leilões A menos 3 e A menos 4 de 2021 na casa de 292 reais por megawatt hora e preços iniciais para os empreendimentos sem outorga e para o empreendimento com outorga sem contrato dos leilões de energia A menos 3 e A menos 4 de 2021 produto por quantidade fonte hidrelétrica 292 reais por megawatt hora produto por quantidade fonte eólica 198 reais produto por quantidade fonte solar fotovoltaica 198 reais produto por disponibilidade fonte termoelétrica e biomassa 292 reais megawatt hora preço de referência para empreendimentos com outorga com contrato dos leilões de energia nova A menos 3 e A menos 4 de 2021 produtos por quantidade fonte hidrelétrica PCH e CGH 245,14 reais megawatt hora produto por quantidade fonte hidrelétrica o HE 170,37 reais megawatt hora é o relatório senhores diretores a pedido de sustentação oral para este item da abeólica por meio de seus representantes o senhor Sandro Yamamoto e Donato da Silva Filho bom dia a todos diretor-geral André Piptoni demais diretores diretora secretário-geral procurador-geral bom dia a todos que nos assistem em nome da abeólica agradeço aqui o espaço para manifestarmos aqui o nosso posicionamento em relação a contribuição da consulta pública 04-2021 que trata dos editais dos leilões A menos 3 e A menos 4 o posicionamento da abeólica tem foco na modulação do contrato da fonte eólica e o nosso pedido é que a modulação a forma de modular o contrato não seja alterada e caso os senhores diretores entendam que há necessidade de mudança que no limite seja uma mudança para a modulação flat isso porque contratamos o estudo e conforme o consultor Donato vai apresentar na sequência o estudo mostra que se mudarmos a modulação do contrato para uma carga remanescente ou pelo perfil cativo da distribuidora quem sairá prejudicado será o consumidor ao pagar um preço maior no leilão então agora eu passo para o consultor Donato da consultoria Volt Robótica que fez o estudo para a abeólica vamos falar sobre a modulação dos contratos das eólicas nos leilões A-3 e A-4 a minuta de CCR que faz parte do edital ela traz mudanças na regra de modulação até então a modulação da energia contratada é realizada seguindo o perfil de geração da usina e a proposta agora é a modulação ser realizada pela carga remanescente do comprador e aí surgiram várias dúvidas quais eram as consequências dessa mudança sair do perfil de geração da usina e ir para o perfil da carga remanescente do comprador ou mesmo o perfil da carga cativa de quem está adquirindo a energia mas o que é carga remanescente e o que é carga cativa a carga cativa é o consumo de todos os consumidores cativos da distribuidora somado as perdas do sistema de distribuição então a gente tem aqui as 24 horas do dia e tem esse perfil de carga cativa de uma distribuidora que é essa linha vermelha aqui e a carga remanescente para chegar na carga remanescente tem que fazer conta a carga remanescente é a carga cativa subtraída de todos os contratos modulados exceto aqueles que dependem do perfil de carga remanescente então Itaipu vai ser modulado pelo perfil de geração de MRE Proinfa vai ser modulado pelo perfil de geração dos usinos do Proinfa e assim vai até que a hora que chegar nos contratos por quantidade inclusive nos contratos das eólicas que vai ficar sendo proposto aqui vai seguir essa carga que não é uma carga que existe ali essa carga remanescente é a carga cativa subtraída de todos os demais contratos que já foram alocados previamente qual a consequência disso a gente tem aqui a carga cativa de uma distribuidora que é essa linha vermelha e essa carga cativa a gente percebe ela traz um risco para quem está vendendo energia porque tem que entregar mais energia no fim da tarde e a tarde onde os preços são mais altos e menos energia durante a madrugada e aqui a carga remanescente para o mesmo dia para a mesma distribuidora a gente percebe que o risco ele é acentuado a entrega na madrugada com preços baixos fica menor e na tarde e no fim da tarde a entrega fica maior ainda onde os preços são mais altos e do que depende então essas cargas qual é o risco que está associado a usar essas cargas para fazer a modulação a gente traçou um mapa e a gente vê que as variações de carga elas são intensas a carga cativa a variação é intensa como a gente já viu aquela curva vermelha e ela tende a se acentuar ao longo do tempo em função da expansão do ACL e em função da geração distribuída e também a carga cativa varia muito de distribuidora a distribuidora o gerador na hora que vai por leilão não sabe quem vai comprar energia não sabe o perfil da carga cativa e podem ser perfis muito diferentes com preços de modulação muito diferentes e a carga remanescente depende da carga cativa subtraída dos outros contratos mas os outros contratos sobretudo Itaipu cotas e disponibilidade vão sofrer grandes mudanças nos próximos anos Itaipu o contrato acaba em 23 cotas com a desestatização da Eletrobras ela acaba e contratos por disponibilidade muitas térmicas acabam no contrato em 2023 e 2025 acaba esses contratos acaba muda os contratos que são alocados para fazer a subtração na carga cativa e gerar o perfil de carga remanescente muda o custo da modulação e o nível de contratação a carga remanescente é carga cativa menos os contratos já modulados se a distribuidora tiver muito sobrecontratado a hora que fizer a conta vai dar negativo e se tiver negativo não aloca o contrato da Eólica ele vai ser alocado nas outras horas então o nível de contratação também altera também provoca variações de carga intensas para a gente ter um pouco mais a ideia disso a gente tem aqui a carga cativa de uma distribuidora que é a linha vermelha e a carga cativa da mesma distribuidora prevista lá para 2025 o que vai acontecer? os clientes de média tensão que não consomem aqui no horário de pico eles migram para o mercado livre os clientes que ficam na carga da distribuidora são aqueles que consomem energia nesses horários de pico o preço é mais alto então vai ter que entregar mais energia o custo da modulação aumenta mais energia quando o preço é alto e a hora que a gente olha por distribuidora a gente vê perfis muito diferentes aqui tem uma distribuidora do sudeste e uma do sul a gente vê o consumo baixo durante a madrugada e mais alto à tarde no fim da tarde e aqui uma distribuidora do nordeste e outra do norte com mais entrega de energia à noite a gente não sabe quem vai ganhar o leilão cada um tem um preço muito diferente aqui de modulação e uma outra simulação que nós fizemos foi a variação de portfólio a gente tem aqui a carga cativa de uma distribuidora que a gente já viu que dá um alto custo de modulação a carga remanescente que é azul dá um custo de modulação ainda mais alto porque ela entrega mais energia na hora de preço mais alto e se não tiver contato de Itaipu com a Atipu disponibilidade se os outros contratos tiverem menos flexibilidade de modulação do que esses daqui a gente vai ter essa linha verde aqui que seria a carga remanescente sem esses contratos e a gente vê que ela é muito mais da NOS ainda um custo muito mais alto de modulação porque entrega mais energia no fim da tarde a tarde quando o PLD é justamente mais alto ou seja algo que é totalmente não gerenciável pelas distribuidoras então a nossa grande conclusão é que o perfil da carga cativa ele traz incertezas elevadas à modulação do CCR no momento do leilão os compradores são desconhecidos e traz para o gerador todo esse risco de abertura do ACL de geração distribuída e o perfil da carga remanescente é pior ainda pois ele traz as incertezas elevadas associadas principalmente aqui as riscos regulatórios e até a definição que extrapola o setor elétrico como o de cima da energia de Itaipu e a aprovação da desestatização da Eletrobras mas nós não paramos por aqui nós desenvolvemos um modelo de simulação e quantificamos esses riscos para uma usina eólica nós utilizamos duas usinas eólicas uma na Bahia que tem esse perfil de gerar menos à tarde mais madrugada e outra no Ceará que gera bastante à tarde e nós desenvolvemos um modelo que fez a combinação de todos esses fatores de risco a regra de modulação seleciona o parque eólico qual que é a distribuidora como é que é o perfil da carga qual que é o portfólio de contrato como é que é a justa contrato qual que é o nível de contratação qual que é o cenário de PLD e fazendo todas as combinações nós realizamos 5.760 simulações e fizemos a estatística dela qual que é a conclusão para o parque eólico que está na Bahia o que a gente conclui é que utilizar a carga remanescente traz um alto risco para o parque nos piores casos aqui a 5% por cento e 5% chega praticamente a 7 reais por megawatt hora de sobrepreço e na média chega aqui a 2 reais e 95 centavos por megawatt hora de sobrepreço e a regra com a alocação a modulação pelo perfil da geração tem um risco nulo e depois modulação flat ou com carga remanescente riscos intermediários e a hora que a gente olha pelo perfil da visão do consumidor acaba ocorrendo o contrário quando modula pela carga remanescente é o menor risco quanto modula pelo perfil da geração é o maior risco e os outros dois como sendo intermediários e aí a gente fica poxa vida vai para o lado do gerador ou vai para o lado do consumidor nós simulamos a lógica de precificação no passo 1 a anel vai definir a regra de modulação o gerador vai adicionar o prêmio de risco ao preço e o consumidor ele vai ter que pagar o prêmio de risco do gerador que foi adicionado ao preço mais o custo esperado da modulação que foi adotado ao longo de todo o contrato que ele vai viver aquele contrato então o que a gente percebe é que em todos os casos a regra que traz maior custo total para o consumidor é a regra de modulação pela carga remanescente porque o prêmio de risco do gerador é muito alto tanto no caso de um gerador avesso ao risco que pega o percentil 5 quando um gerador que tem mais apetite a risco no percentil 25 e a regra mais barata para o consumidor é justamente a regra de modulação pelo perfil da geração no caso do parque eólico no Ceará a gente fez as mesmas contas e a gente chega que o gerador avesso ao risco a melhor regra realmente é modular pelo perfil da geração e quando o gerador tem um certo apetite ao risco a melhor regra é modular pelo perfil flat não satisfeitos nós pedimos para a CCE dados reais dos contratos das distribuidoras em 2019 e 2020 a gente consegue constatar que ao longo de um mês 720 horas que a carga cativa realmente varia muito aqui mais ou menos 40% que é essa linha vermelha num dia e a carga remanescente varia mais ainda 80% para baixo e mais 40% para cima 50% para cima ou seja é muito risco modular pelo perfil de carga remanescente significa um custo de 350 milhões de reais em 2020 variando muito de distribuidora a distribuidora e como a distribuidora que vai comprar a energia do parque é desconhecida causa-se o risco do gerador classificar para uma D2 ou uma D3 aqui e quem ganhou quem comprou a energia no leilão foi a D26 a D27 o gerador vai ter um sobrecusto durante todo o contrato se modular pelo perfil da carga cativa o 350 milhões vira 262 ainda é muito alto e persiste a questão do desconhecimento por isso que a gente gostaria de reforçar aqui a nossa conclusão e a nossa proposta que essas regras contratuais elas devem ser estabelecidas de modo a alocar assim a cada contraparte os riscos que ela possui mais condições de gerenciar a modulação pelo perfil de carga cativa ou remanescente ela expõe o gerador a risco que são muito elevados e justamente a proposta do edital que a carga remanescente é a que representa o maior custo para o consumidor logo a regra de modulação pelo perfil da carga cativa não deve prosperar tampouco pelo perfil da carga remanescente e o que a gente propõe o que a Biólica propõe é que seja utilizada a regra que apresenta o menor custo total para o consumidor que é a regra de modulação pelo perfil de geração subsidiariamente caso o anel não adote a regra de modulação pelo perfil de geração a Biólica propõe a regra de modulação pelo perfil flat o gerador assume o risco de produção e o consumidor o risco de variação de consumo como é que mitiga variação de consumo mitiga pela modernização do setor medidor inteligente tarifa dinâmica gestão pelo lado do consumo bateria e por aí vai e como é que mitiga a variação da geração o gerador tem que otimizar a superação fazer previsão de vento manutenção preditiva análise de ruído e vibração sistema inteligente e assim por diante então a principal conclusão que nós por fim é importante observar que a proposta da Biólica ela está toda baseada em fatos e dados análise dos fatores de risco e as simulações exaustivas ali apresentadas na contribuição e no complemento também com os dados da CCE elas demonstram que a regra de modulação pelo perfil da carga remanescente pelo perfil da carga cativa elas alocam os riscos tão diversos aleatórios aos agentes de geração que quando o gerador a gente precifica esse risco o custo fica maior para os consumidores agradecemos a sustentação oral formulada pelo representante da Biólica foi feita aqui pelo Sandro Yamamoto e pelo Donato Donato sempre agregando valor aqui aos nossos debates na Anel e passo a palavra à Procuradoria Bom, senhores diretores a Procuradoria analisou a minuto dos editais no meio do parecer 117 de 2021 que já foi mencionado aqui pelo relatório do diretor relator e concluiu que ele está em condições de ser aprovado pela diretoria em relação à sustentação oral a questão aí é eminentemente técnica discricionária então a Procuradoria não abordou isso no parecer e eu entendo que isso também é uma questão ali de alocação de risco que envolve ali uma escolha discricionária por isso eu não vejo necessidade de complementar o parecer que já se manifestou pela aprovação dos editais agradecemos o nosso primeiramente nosso doutor procurador doutor Eduardo Amalio há algum tempo estava sem comparecer aqui ao nosso colegiado seja muito bem-vindo doutor Eduardo Amalio obrigado pela posição e também agradecemos tanto ao doutor Sandro da Beólica quanto ao doutor Donato uma pessoa conforme o nosso ilustre diretor-geral assim bem colocou doutor Donato sempre contribuindo aí de forma bem efetiva com o setor com os estudos com a academia de tal forma que esses estudos eles só tem uma uma única vertente somar e contribuir para o aprimoramento do setor elétrico brasileiro agradecer ao doutor Sandro que de forma também sempre muito efetiva e muito colaborativa traz aqui os seus pontos de vista representando a Beólica e que de tal forma também a gente vê com extrema beleza essa participação e enxergamos que todo esse movimento que a gente observa de contribuições nas nossas contribuições públicas as associações os agentes que participam efetivamente do setor elétrico é o que ontem eu havia conversado com a doutora Elbia e com toda a equipe da Beólica esse movimento de construção de um setor elétrico mais equilibrado e sustentado nem sempre a gente adota uma posição ou outra a gente sempre tenta encontrar a posição do equilíbrio mas para a gente ter essa posição do equilíbrio a gente sempre sopesa balança os olhos em todas as posições colocadas e quer queira quer não isso é que contribui para o processo de aprimoramento regulatório essa é a verdadeira inovação do setor elétrico brasileiro a transparência a previsibilidade e algo muito caro para todos nós o diálogo o diálogo é algo que tem que ser exercido a cada momento é feita essas considerações senhor diretor geral senhor secretário geral peço que promova as nossas áreas da nossa área técnica solicita o nosso ilustre secretário geral doutor Ricardo Marques que proceda com a apresentação técnica das nossas valorosas áreas peço licença para iniciar cumprimentando a senhora diretora e aos senhores diretores da agência e saudando a todos que acompanham a essa reunião pública meu nome é André Patrus atualmente desempenho a função de gerente executivo da secretaria executiva de leimões e vou apresentar os resultados finais na consulta pública 4-2021 instaurada para aprimorar a menuta do edital e anexos dos leilões de energia nova A-3 e A-4 de 2021 observo que o Ministério de Minas e Energia por meio da portaria número 435 de 4 de dezembro de 2020 fixou o cronograma estimado dos leilões de compra de energia elétrica provenientes de novos empreendimentos de geração para o triênio 2021 a 2023 já por intermédio da portaria número 1 de 7 de janeiro de 2021 o Ministério cuidou de fixar as diretrizes e a sistemática para a realização dos leilões de energia nova A-3 e A-4 de 2021 Dessa maneira na quarta reunião pública ordinária realizada em 9 de fevereiro deste ano a diretoria colegiada da ANEL decidiu instaurar a consulta pública número 4 de 2021 entre 11 de fevereiro e 29 de março deste ano para aprimorar a minuta do edital e anexos dos leilões nos termos das diretrizes ministeriais os leilões devem ser realizados sequencialmente em 25 de junho de 2021 uma sexta-feira iniciando-se pelo leilão A-3 poderão participar dos certames empreendimentos hidrelétricos eólicos solar fotovoltaicos e termoelétricos a biomassa a energia negociada nos leilões será objeto de contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado CCAR nas modalidades disponibilidade este com prazo de suprimento de 20 anos para empreendimentos termoelétricos a biomassa com CVU maior ou igual a zero CCAR por quantidade com suprimento de 20 anos para empreendimentos eólicos e solar fotovoltaicos e finalmente CCAR por quantidade com prazo de suprimento de 30 anos para empreendimentos hidrelétricos registro que a capacidade remanescente do sistema interligado nacional para escoamento de geração será utilizada como critério de classificação sendo que para definir a capacidade remanescente serão subtraídos para o leilão a menos 3 os montantes associados a novos empreendimentos que tenham comercializado energia em leilões de energia existente realizados até junho de 2021 e para o leilão a menos 4 além dos montantes associados a novos empreendimentos antes referidos os montantes relativos a empreendimentos que comercializem energia no leilão a menos 3 destaco ainda que a utilização deste critério não garante o acesso à rede haja vista que nos termos da regulação vigente o direito de acesso é obtido apenas após a emissão do parecer de acesso e a tempestiva assinatura do contrato de conexão ao sistema de transmissão ou de distribuição conforme o caso observo ainda que a prévia qualificação técnica pela empresa de pesquisa energética é condição de participação nos leilões quanto à consulta pública 4 de 2021 aponto que foram recebidas 45 contribuições de 15 diferentes instituições as contribuições foram examinadas em conjunto pelas equipes da CEL da SRG da SRM e de outras unidades organizacionais da agência e as conclusões da análise foram apresentadas na nota técnica número 14 de 2021 em relação às contribuições relativas ao edital destaca-se a que conduziu a incorporação de dispositivo que prevê a aplicação às penalidades editalícias de disposições da resolução normativa 846 de 2019 disposições estas relativas ao prazo para recorrer ao prazo para pagar as multas aos critérios de atualização das multas ao efeito suspensivo dos recursos e à redução da multa na hipótese de pagamento com renúncia expressa ao direito de recorrer nota-se ainda que foram apresentadas uma série de contribuições que não puderam ser acatadas pois no entender das unidades organizacionais se encontram fora das competências decisórias da ANEL também não se considerou adequado acolher contribuição no sentido de postergar o início de suplimento caso a central geradora enfrente dificuldades em obter o parecer de acesso justifica-se o entendimento pois nestes leilões o risco de conexão nos termos das diretrizes ministeriais e da regulação é da central geradora já quanto as contribuições relativas às minutas de CCAR destacam-se aquelas relativas à forma de modulação a ser empregada para as fontes eólica e solar fotovoltaica associações setoriais e agentes de geração defenderam a manutenção da modulação conforme o perfil de geração ou ao menos seguindo um perfil de carga constante A CCE por sua vez destacou como positiva a iniciativa de alterar as regras de modulação para as fontes intermitentes e sugeriu que para todos os contratos por quantidade a modulação passasse a utilizar o perfil da carga pura cativa e não o da carga remanescente da distribuidora conforme fora inicialmente proposto na consulta pública Verifica-se que a SRM por meio da nota técnica número 35 de 2021 após examinar os argumentos dos agentes de geração e as sugestões da CCE e por considerar que a modulação dos contratos por quantidade de fontes eólica e solar deve permitir a adequada comparação entre os produtos ofertados nos leilões recomendou em síntese que a regra de modulação seja a mesma utilizada para todos os CCARs por quantidade inclusive para os CCARs de fonte hídrica e que utilize em todos eles o perfil de carga pura cativa por oportuno destaco que as recomendações da SRM abordaram todos os pontos apontados no estudo apresentado pela ABEOLICA com efeito a SRM sustentou que a precificação do risco da modulação pela carga pelos próprios geradores eólicos e solar fotovoltaicos implicará ganhos decorrentes da simples possibilidade de comparação entre os preços dos diferentes geradores que disputam os CCARs por quantidade da mesma maneira a SRM concluiu que as incertezas quanto a carga remanescente da distribuidora são reais e podem implicar efeitos não desejados e portanto recomendou como mais adequada a alternativa de modulação pela carga cativa pura em que esse risco é mitigado tanto pela baixa variação do perfil de consumo dos consumidores ao longo do dia quanto pela não influência de fatores naturais e intrínsecos à composição contratual das concessionárias da nota técnica número 35 de 2021 da SRM apresenta-se em tela a figura 3 na qual a CCE apresentou análise da sobreposição das curvas de carga cativa pura e das cargas remanescentes para todas as distribuidoras nos últimos cinco anos em termos percentuais assim a SRM concordou que a utilização da modulação pela carga cativa pura em substituição à carga remanescente é a mais adequada e solucionaria as dificuldades apontadas pela abeólica em seu estudo relevante destacar que a SRM com base nos elementos apresentados no estudo da abeólica demonstrou que apesar de o perfil da carga remanescente não ser efetivamente o mais adequado conforme já demonstrado sua utilização não traria necessariamente maiores custos para os consumidores A SRM fundamentou essa afirmativa no fato de que conforme consta do próprio estudo da abeólica seria mais barato para o consumidor contratar o parque eólico do Ceará da tabela 2 com modulação por carga remanescente ao custo total de 2 reais o megawatt hora do que contratar o parque da Bahia com modulação pela geração que implicaria o custo total de 2,95 por megawatt hora demonstrando claramente que a modulação pela carga não traz necessariamente efeitos deletérios aos consumidores Noto ainda que as minutas dos atos autorizativos integrantes do anexo 2 do edital foram atualizadas de forma consensada com a SCG para ajustá-las às disposições da Lei 14.120 de 1º de março de 2021 que dispõe sobre as novas regras para a redução das tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e de distribuição Passo então a apresentar os principais marcos do cronograma dos leilões de energia nova A-3 e A-4 de 2021 Registro que caso aprovado o edital nesta reunião pública pretende-se fazer publicar o aviso de licitação o edital e os respectivos anexos amanhã mesmo 19 de maio quarta-feira Assim pretende-se fixar até 28 de maio a sexta-feira subsequente o prazo para que os interessados apresentem eventuais pedidos de esclarecimentos Já para as inscrições e o aporte da garantia de proposta foram reservados três dias de forma que poderão ser realizadas em 14, 15 e 16 de junho Como já noticiado a sessão do leilão na plataforma de negociação online da CCE está marcada para 25 de junho uma sexta-feira Dessa maneira agradeço pela oportunidade e encerro essa apresentação recomendando na forma da nota técnica emitida que seja aprovado o edital e os anexos do leilão de energia nova A-3 e A-4 de 2021 e desejando a todas as pessoas que nos acompanham um bom dia senhores diretores primeiramente agradecer a apresentação da CEL feita pelo doutor Patrus que de forma muito didática e até para quem conhece o nosso querido Patrus foi bem pausadinho bem didático então eu diria para todos os diretores e também já está nos autos a nota técnica a gente teve oportunidade de conversar com a associação tivemos oportunidade de conversar com os agentes e também nós tivemos uma nota técnica muito densa sobretudo nesse ambiente da questão da modulação que de forma também foi um dos pontos trazidos pela pela beólica por meio do doutor santo e por meio do doutor donato entendemos que tem toda a validade do mundo os argumentos ora colocados por outro lado também observamos que a nossa superintendência de regulação de mercado modulou e enxergou as contribuições de tal forma que não há nenhum prejuízo pelo contrário a gente tem avanços para serem propagados no que a gente chama de modernização do setor elétrico brasileiro e na retirada de algumas assimetrias então feito essas colocações e também sobre o prisma colocado pelo nosso ilustre doutor procurador doutor Ramal aqui nós estamos a falar de uma escolha regulatória não há pontos jurídicos mas há uma escolha regulatória com todas as com todas as características que é que são atinentes aqui ao regulador do setor elétrico brasileiro no tocante ao diálogo que nós tivemos a previsibilidade que nós tivemos e a transparência que esse processo foi permeado durante toda a sua instrução feitas as considerações senhores diretores eu me permito diante da clareza e da didática trazida pelo nosso ilustre doutor Patrus eu me permito aqui passar diretamente ao dispositivo de voto diante do exposto se considerando o que consta no processo 48.500-00029-2021 traço 10 voto por aprovar o edital e respectivos anexos dos leilões de geração número 6 e 7 de 2021 anel denominados leilão a menos 3 de 2021 e leilão a menos 4 de 2021 e me perdoe diretores aqui lendo o voto aqui me passa pela cabeça aqui doutor André como sugestão antes de terminar a leitura do voto eu acho que a gente está falando de leilões 6 e 7 2021 anel mas a gente poderia botar MME anel aqui que eu acho que cabe muito bem porque o leilão de certa forma é do poder concedente a gente só está em ambiente de delegação mas enfim só para os próximos fica aqui uma reflexão diante do exposto aprovar o edital e respectivos anexos dos leilões de geração número 6 e 7 de 2021 da anel denominados leilão a menos 3 de 2021 e leilão a menos 4 de 2021 destinados a contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir das fontes hidrelétricas eólica solar fotovoltaica e térmica a biomassa concomitante com a missão de autorização ou adequação do outorga existente com início de suprimento em 2024 e 2025 emitir a resolução logatória nos termos da minuta anexa a fim de estabelecer as tarifas de uso do sistema de transmissão TUSD e as tarifas do uso do sistema de distribuição TUSDG aplicáveis conforme o caso as centrais geradoras potenciais participantes dos leilões de geração número 6 e 7 de 2021 traço anel publicar o correspondente aviso de convocação nos termos da minuta anexa senhores diretores é o voto Tem discussão a matéria Bom senhores diretores pontuar algumas questões aqui primeiro que hoje está na pauta o leilão de energia nova e o leilão de energia existente então estamos deliberando aqui o leilão de energia nova que é realizado até por questões óbvias após o leilão de energia existente primeiro se faz o ajuste com a existente e na sequência com o de energia nova e outro ponto relevante na discussão desse edital que é o que foi explorado aqui na sustentação oral é justamente como se daria a modulação do contrato então nós abrimos a audiência pública modulando o contrato pela carga remanescente e na fase de debates e até nas discussões com as nossas equipes técnicas ficou caracterizado que a modulação pela carga remanescente ela traz uma volatilidade que não é desejável ao processo e assim como nós tomamos a decisão de fazer a sazonalização de maneira que não afetasse o consumidor as áreas técnicas pelo menos me convenceram de que como é que eu fiz o mesmo questionamento como é que eu faço a modulação de maneira a menos onerar o consumidor seguindo é esse princípio então o que se depurou dos debates até numa discussão intensa com a CCE é que deveria se fazer a modulação pela carga cativa da distribuidora então tem-se a compreensão que a modulação pela carga cativa da distribuidora é a maneira que menos onera o consumidor sai dessa volatilidade de se modular pela carga remanescente como da abertura da audiência pública eu estou entendendo que o diretor Efraim está catando não é isso Efraim essa evolução aqui na matéria que nós estamos deliberando então a modulação vai ser pela carga cativa da distribuidora isso é uma pergunta diretor Efraim o doutor André me perdoe eu tive que me ausentar por um segundo o senhor pode repetir a pergunta é o seguinte quando nós abrimos a audiência pública a modulação ela se dava pela carga remanescente então nos bebates foi considerado isso muito volátil e também questionando qual era a forma a gente menos onerar o consumo na modulação então chegou-se a conclusão no material técnico que essa modulação deveria se dar pela carga cativa da distribuidora então eu estou entendendo que o relator você está acompanhando a modulação pela carga cativa da distribuidora perfeitamente doutor André é isso só para então o relator trazendo essa proposta a gente também se associa a ela já parabenizo a relatoria pois acredito que esta é mais uma grande evolução nesse mecanismo de contratação doutor André só fazendo justiça aqui eu diria que eu só li o processo todo eu vou dar os louvores ao doutor a equipe lá da SRM que fez esse estudo de modulação de forma muito com muito afinco e com muita dedicação já vem ainda dos meados do que o senhor acaba de rememorar que é a questão da sazonalização então houve um trabalho muito profícuo tanto da SRM quanto da CEL quanto da SRG com a EPE com todo mundo fazendo um estudo que de certa forma culminou com o que nós estamos trazendo aqui então eu vou dar os louros aqui a nossas áreas técnicas e vou dizer que eu também estou igual o senhor eu acompanhei o que as nossas valorosas áreas técnicas trouxeram e trouxeram com muita maestria não perfeito aqui também fazendo o reconhecimento doutor Efraim a CCE pois as nossas áreas técnicas tiveram um debate intenso inclusive essa proposição de se realizar a modulação pela carga cativa ela é oriunda de contribuição na consulta pública da CCE e frutos do debate é o que sobressaiu de fato como a melhor medida regulatória a ser tomada é diretor André também quero fazer aqui o fazendo coro obviamente a isso que foi colocado no voto do diretor Efraim e a sua observação também claro parabenizar aqui os estudos feitos pelas nossas áreas técnicas e pela CCE e também valorizar aqui o trabalho da biólica porque de fato a biólica tem um papel importantíssimo na evolução da biólica no nosso país da plantação de biólica no nosso país acima de 10% hoje da nossa matriz elétrica mas de fato eu vejo que essa modulação da forma como foi proposta agora ela traz o nível de preço das eólicas a um patamar mais real eu acho que esse é um ponto bastante relevante na evolução da eólica no Brasil eu acho que tanto as nossas áreas técnicas quanto o debate promovido com a biólica são muito importantes e estão trazendo uma contribuição relevante como disse o Donato na apresentação que ele fez na sustentação oral em que pese a biólica não estar aderente totalmente aderente à proposta mas colocou como a modulação pela carga do cativo ela me parece que ele até concorda com essa ideia uma espécie assim de se não puder ser da forma como a eólica solicitou e pelo menos fosse da forma como está sendo apresentada no voto do diretor relator eu acho que isso traz a realidade o preço da eólica eu diria doutor que a gente revela os reais atributos das fontes e é isso que se busca para termos um mercado eficiente eu vou usar doutor André uma fala que vossa excelência deu numa das nossas reuniões que esse colegiado tem coragem para as inovações e coragem sobretudo para a transformação que o setor elétrico precisa então a gente a gente viu a decisão da sazonalização que se revelou algo extremamente acertado pelo colegiado e agora a gente está caminhando para a questão da modulação em que assim como o senhor colocou e digo assim a CCE tem sido extremamente valorosa em todas as construções de regulamentações que envolvem aí esse tema e sobretudo outros temas que envolvem a comercialização e nesse aqui foi essencial então eu diria que a gente está aí tentando seguir um caminho prospectivo mas sobretudo um caminho de retirada de assimetrias e trazendo aí os valores reais de cada um das suas mãos exatamente doutor Efraim um caminho de revelar o real atributo da fonte e eliminar eliminar esses subsídios cruzados e que o consumidor pague pela energia exatamente o valor do leilão eu acho que nós temos evoluções importantes no processo nesse sentido e a evolução não é para prejudicar nem para beneficiar ninguém não é em busca da eficiência em busca da transparência e na linha do que foi dito pelo nosso relator na busca de eliminar essas ineficiências esses subsídios cruzados que ocorrem no setor então com essa agenda de buscar eliminar subsídios e avançamos bastante com o decreto de 2018 com a lei agora 14-120 e com essa agenda também de eliminar distorções como estamos avançando aqui nesses leilões a gente passo a passo vai caminhando em prol da eficiência no setor são avanços importantes nesse sentido desculpe diretor Elisa por favor era só fazer só uma observação adicional aqui porque quando nós falamos de leilões nós estamos buscando sempre que a competição se dê num nível igual entre todos e eu acho que essa proposta agora ela se não resolve totalmente toda toda a distorção como foi dito usando a expressão do diretor André pelo menos traz a um nível muito mais adequado para que todos possam competir de forma igual na realização dos leilões desculpe diretor Elisa não é só parabenizar aqui o diretor Efraim pelo voto que ele proferiu acho que a gente precisa de fato caminhar nesses aprimoramentos de leilões é um tema que aprecio muito como todos sabem e aqui já adiantar o meu voto em concordância com o ministro mas bom o debate aqui do leilão de energia nova então submeter a matéria a votação dos diretores eu acompanho o voto do relator também acompanho o voto do relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu aprovar o edital e respectivos anexos dos leilões de geração 6 e 7 denominado leilão a menos 3 e a menos 4 destinado a contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fontes hidrelétrica eólica solar fotovoltaica e térmica biomassa como comitante com a emissão de autorização ou adequação de autógrafo existente com o início de suprimento em 2024 e 2025 e dizer aqui que a sessão do leilão está designada aqui com o material que está sendo publicado para o dia 25 de junho é isso diretor Efraim? Uma sexta-feira 25 de junho perfeito então o leilão será realizado na segunda-feira dia 25 de junho de 2021 e o início do suprimento do A-3 será 1º de janeiro de 2024 e o início do suprimento do A-4 1º de janeiro de 2025 próximo item Senhoras diretores eu tenho que readequar a pauta e passar para o item 4 a pedido próximo que é do doutor Elvio Senhores diretores me perdoem eu só solicitei ao doutor doutor Ricardo Marques doutor André é que eu estou com um problema aqui no próximo voto e aí eu peço aos senhores que me permitam aí o doutor Elvio passa e os demais e eu vou me ajustando aqui no item 3 Concessão deferida doutor Efraim Item 4 processo 48.500 00 50 45 barra 2020 traço 18 assunto reajuste tarifário anual de 2021 da companhia Sul Sergipana de Eletricidade SulGIP avigorar a partir de 22 de maio de 2021 diretor relator Elvio Neves Guerra A companhia Sul Sergipana de Eletricidade é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica sediada na cidade de Estância Sergipe e atende cerca de 156 mil unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 170 milhões de reais em 19 de maio de 2020 foi aprovado o reajuste tarifário anual da SulGip conforme resolução homologatória 2687 por meio da qual as tarifas foram em média reajustadas em menos 2,10% em 23 de novembro de 2020 na 46ª sessão de sorteio público ordinário o processo do reajuste tarifário de 2021 da SulGip foi distribuído de forma antecipada a minha relatoria em 12 de fevereiro de 2021 a SulGip informou o encerramento do contrato de compra e venda com a Energiza Sergipe em 31 de dezembro de 2021 em homologação do contrato de comercialização com a vendedora Santa Maria comercialização e serviços de energia limitada com o início de suprimento a partir de 1º de janeiro de 2022 em 10 de maio de 2021 a superintendência de gestão tarifária encaminhou ao Conselho de Consumidores da SulGip as planilhas de cálculo conforme dispõe a resolução normativa 652 de 17 de março de 2015 em 14 de maio de 2021 por meio da nota técnica número 89 da SGT a área consolidou a revisão tarifária do reajuste tarifário da 2021 da SulGip é o relatório procuradoria Bom, senhores diretores aqui traz-se um processo de reajuste tarifário anual normalmente a procuradoria não se manifesta nesses casos porque a questão é eminentemente técnica de aplicação das cláusulas contratuais que tratam do reajuste para a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato sendo assim a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria Eu vou pedir ao secretário geral que nós temos uma apresentação técnica da SGT por favor Ricardo Bom dia a todos meu nome é Michele Cristina sou especialista em regulação da superintendência de gestão tarifária e uma das responsáveis pelo reajuste tarifário anual da companhia sul-segipana de eletricidade conhecida como SUGIP para o ano de 2021 que passará a vigorar no próximo dia 22 de maio Inicio com um breve resumo apresentando o efeito médio ao consumidor De acordo com o gráfico podemos identificar cada parcela de custos que compõe a tarifa final da distribuidora apurada nesse reajuste Esse efeito médio decorre dos diversos itens que compõem a tarifa sendo que os quatro primeiros itens indicados no gráfico compõem a denominada parcela A cuja variação dos quatro componentes contribuiu para o reajuste em 4,55% Destaco ainda aqui que as receitas irrecuperáveis tiveram impacto insignificativo nesse reajuste e foram consideradas no gráfico para melhor compreensão dos componentes Em seguida temos a parcela de distribuição que variou de forma a aumentar o efeito médio em 1,92% E por último temos os componentes financeiros que entraram no cálculo contribuindo com efeitos negativos de menos 2,90% referente aos custos do período e de menos 0,98% do efeito da retirada dos financeiros anteriores Com isso o efeito médio ao consumidor apurado resultou em 2,59% Na tabela direita apresentamos as tarifas por subgrupo tarifário Para o grupo A de alta tensão o efeito foi 11,08% já para o grupo B de baixa tensão houve uma redução de menos 0,19% e para o subgrupo B1 o efeito com redução de menos 0,88% Para fim de exemplificação desse efeito tomamos como exemplo uma conta de um consumidor no valor de R$ 100 que aplicando a alíquota de 0,88% negativa teríamos aproximadamente uma redução de R$ 0,88 ou seja passaria a pagar aproximadamente R$ 99 R$ 99 Ressalto portanto que não foi considerado os tributos incidentes nessa fatura Nesse slide podemos observar os componentes econômicos apurados nesse reajuste O primeiro temos os encargos setoriais onde o maior impacto foi a CDE conta com o BIDTURG e ITE Cabe-se alientar também que nesse reajuste entraram os encargos de serviço de sistema e encargos de energia de reserva proporcionais ao período que a SUGIP deixará de ser suprida da energia da SEGIP representando uma participação no reajuste de 0,65% Os custos de transporte representaram 5,55% referente a rede básica rede básica fronteira mais conexão Conforme se observa foi o maior impacto positivo entre os componentes Destaco aqui que essa variação se deu pelo reajuste das novas receitas anuais permitidas das concessionárias e as tarifas de uso do sistema de transmissão aprovadas pelas resoluções homologatórias 2,725 e 2,726 de 2020 Os custos relativos à compra de energia considerados no reajuste levaram uma redução no efeito médio de menos 5,16% Cabe salientar que com o fim do contrato de suprimento com a energia SEGIP previsto para 31 de dezembro de 2021 a principal contribuição para esse efeito foi a contratação de energia com uma comercializadora a partir de 1º de janeiro de 2022 por meio de uma chamada pública com tarifas menores às vigentes ressalta que a partir do início desse suprimento novo haverá necessidade do repasso de cotas compulsórias de garantia física e cotas de angra 1 e 2 consideradas proporcionalmente no reajuste em seguida em seguida a parcela B que houve o reajuste de 1,92% com a aplicação do IPCA subtraída do fator X conforme prevê o contrato de concessão além do abatimento dos valores relativos às outras receitas excedentes de reativos e o do passagem de demanda Por fim apresenta os componentes financeiros apurados e que serão compensados nos 12 meses subsequentes ao reajuste com um efeito total de menos 2,90% Com foco nos maiores impactos temos o primeiro a CVA em processamento e transporte decorrente da diferença entre as tarifas de uso do sistema de transmissão de rede básica rede básica fronteira consideradas no reajuste anterior 2020 e as efetivamente pagas no período subsequente Os três últimos maiores impactos negativos foram a reversão da conta Covid o reperfilamento da RBS e os valores a serem revestidos à modicidade tarifária previstas na resolução normativa 414 de 2010 Esses mecanismos foram utilizados para mitigação dos efeitos tarifários tendo em vista a conjuntura socioeconômica adversa trazida pela pandemia que estamos vivendo Merece destaque o financeiro negativo relacionado à revenção contra Covid com impacto de menos 7,08% Esses valores equivalem aos recursos da conta Covid recebidos no processo tarifário anterior pela Sugip devidamente atualizados pela Selic que foram compensados nesse reajuste O segundo O segundo o reperfilamento da RBS foi uma antecipação de forma excepcional do benefício para redução dos custos de transmissão às distribuidoras com data de aniversário contratual no primeiro semestre O por último temos as receitas que serão revestidas à moticidade tarifária previstas na resolução normativa 414 Temos como exemplo valores recebidos pela distribuidora ao encerramento do contratual antecipado e os créditos que não puderam ser devolvidos aos consumidores no faturamento final Com isso tivemos uma redução negativa de menos 9,76% Nesse próximo slide verificamos a evolução da tarifa residencial B1 da SUGIP nos últimos 10 anos em comparação com os indicadores oficiais de GPM e IPCA A variação total da tarifa B1 foi de 47,50% como se verifica nas barras azuis Enquanto que o IGPM foi de 116,80% conforme se verifica na linha vermelha e o IPCA foi de 68,21% conforme linha laranja no mesmo período O impacto acumulado da SUGIP ficou portanto abaixo do IPCA e abaixo do IGPM Aqui apresento o ranking de tarifas B1 residencial para todas as distribuidoras do Brasil A tarifa da SUGIP passará da 17ª posição para a 18ª posição com efeito médio apurado nesse reajuste E nesse último slide apresenta a composição das tarifas considerando os tributos Os custos de distribuição temos 30,4% Os custos de energia 28,2% Os custos de transporte 9,8% Os encargos setoriais 7,8% E os impostos 23,8% Ressalto Ressalto que as receitas irrecuperáveis não foram representadas com impacto de 0,01% Assim, conclui minha apresentação com um breve resumo dos cálculos elaborados pela SGT Muito obrigada Eu agradeço a apresentação realizada pela Michelle da SGT servidora da SGT com muita objetividade e competência E eu vou pedir licença à diretora Elisa e aos demais diretores que dado a apresentação muito eficiente e esclarecedora e muito didática que contemplou todos os conceitos e os números que utilizo no meu voto eu vou então pedir licença para dispensar a leitura da fundamentação e vou passar diretamente ao dispositivo de voto Mas antes eu gostaria de fazer aqui alguns comentários algumas observações adicionais em relação à apresentação que foi feita pela Michelle Primeiro é que pelo segundo ano consecutivo a SUGIP tem um reajuste tarifário inferior aos principais índices de inflação utilizados no Brasil conforme a Michelle destacou no final da sua apresentação fica abaixo do IGPM abaixo do IPCA Ano passado o reajuste médio foi de menos 2,10% e este ano estamos autorizando o valor de 2,59% positivo sendo que para baixa tensão novamente o reajuste será negativo de menos 0,19% esses números mostram e comprovam os esforços que a ANEL vem realizando citados já diversas vezes por nós aqui na reunião pública da diretoria em outras oportunidades como a conta Covid e o reperfilamento do financeiro da RPSR como bem destacado pela Michelle nesse processo eu chamo a atenção que uma medida muito utilizada pela ANEL em outros processos tarifários o tratamento endereçado para as questões judiciais que tratam da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS-Cofins nas contas de energia elétrica não foi necessário neste processo tarifário da SUGIP o reajuste médio de 2,59% foi possível sem a realização da antecipação desse crédito do PIS-Cofins e isso é muito importante e muito bom a meu ver pois sabemos que este ano devido às condições hidrológicas recentes a operação do sistema elétrico será mais cara com o uso por conta dessa chamada crise hídrica o uso mais intenso de termoelétricas a possibilidade de uso do crédito do PIS-Cofins no futuro ajudará a fazer frente às despesas de operação do sistema e outras que estão na parcela A da SUGIP o reajuste de 2,59% somente foi possível pois a empresa deixou a condição de supridora da energia da SUGIP a partir de primeiro ela deixa a partir de primeiro de janeiro de 22 e realizando uma contratação de energia por sua conta em risco então acho que isso aí também é um dado bastante relevante que ela deixa a supridora a supridora de energias da SUGIP e passa a compra de energia no mercado isso tem vantagens e eventualmente alguns riscos que foram muito bem dimensionados pela empresa e optou por sair da SUGIP essa contratação de energia da SUGIP portanto feita com uma comercializadora ela permitiu que a componente energia da tarifa da concessionária nesse processo tarifário atual tem um reajuste negativo de menos 5,16% é bastante interessante mas por outro lado eu chamo a atenção dos diretores que esse valor negativo foi conseguido utilizando somente quatro meses do novo contrato já que ela inicia somente em primeiro de janeiro de 2022 e a gente está falando aqui é claro que a contratação livre nessa contratação como a SUGIP optou ela traz alguns riscos a SUGIP deve ter o cuidado gerenciado mas também pode trazer o benefício como foi revelado aqui nesse processo ao usuário final da energia elétrica e isso é o que se verifica portanto aqui feitas essas considerações diretor Elisa diretores Efraim e diretor André eu passo a leitura diretamente a leitura do dispositivo e só ajustar aqui a minha tela um minuto então diante do exposto e do que consta dos autos do processo número 48.500.000.50 45.2020.18 voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuto anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da companhia sul-sergipana de eletricidade SUGIP a vigorar a partir de 22 de maio de 2021 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 2,59% sendo 11,08 para os consumidores em alta tensão e menos 0,19 para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da SUGIP estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão dite de uso exclusivo e por fim homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE a SUGIP de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto fazer referência aqui também ao diretor Sandoval eu não tinha visto a presença dele aqui na sala diretor Sandoval desculpe não ter feito a menção ao seu nome não doutor absolutamente eu tive que me ausentar um pouco tive uma agenda ainda há pouco com o Tribunal de Contas da União mas cheguei a tempo de assistir a apresentação e também de ouvir os seus comentários os quais eu já antecipo a minha concordância com a proposta de voto trazida Só me somar ao que o diretor Elvi já colocou ressaltar esse esforço da agência em buscar a redução de tarifas nós estamos atuando aqui com a agenda de oito ações administrativas que já foram muito bem detalhadas por diversas vezes em alguns momentos nesses colegiados e dizer do efeito dessas oito ações na SUGIP a SUGIP o diretor Elvi muito bem relatou o processo um aumento médio um reajuste médio de 2,59% sendo que o efeito médio para o consumidor B1 residencial é de negativo de 0,88% então nós estamos deliberando uma redução de tarifas para o consumidor residencial da SUGIP justamente no momento em que temos toda uma pressão tarifária diante de decisão judicial que eleva a tarifa 4% devido ao segmento de transmissão e do cenário hidrológico adverso em que nós temos o encarecimento do custo de geração então é o fruto do trabalho do que estamos chamando aqui de verdadeira engenharia de gestão de tarifas e no caso da SUGIP conforme já disse no relato do diretor Elvi na apresentação técnica feita pela superintendência de gestão das tarifas relevante apontar que o que contribui sobremaneira para esse efeito foi o uso da conta covid a conta covid aprovada em 2020 nasceu em 2020 depois teve a regulamentação do anel ela se faz extremamente importante nesse processo tarifário onde ela sozinha amortiza amortece a tarifa em 4,35% associado a ela aquela medida que o colegiado adotou de reperfilar então os pagamentos do segmento da transmissão que um amortecimento de 2,68% nas tarifas acho que as duas ações com que nós tenhamos um total de amortecimento de 7,03% nas tarifas da SUGIP esse trabalho técnico feito com muita responsabilidade pelo time da agência nacional de energia elétrica e aqui se apresentando resultados efetivos em benefício de toda a sociedade doutor André só fazer aqui um primeiro parabenizar o doutor Elvio pela explanação e pelo encaminhamento de voto e às vezes é importante a gente fazer alguns registros sobretudo nesse modelo de tarifa que ultimamente tem sido engendrado pela casa e aqui faço um registro de público ontem mesmo uma conversa entre o doutor Elvio e o doutor André mantendo as distâncias sanitárias e o conceito de não aglomeração o doutor André naquele momento falava que quando ia olhar esse movimento todo tarifário não chegava a acreditar que a gente tinha conseguido chegar a tão belo resultado nesse ambiente que se mostrava extremamente perverso para as questões de pressão tarifária sobretudo para o consumidor residencial e o doutor André naquele momento falou assim o trabalho que foi feito chega até arrepia de tão espetacular que foi feito e aqui eu falo doutor André doutor Elvio doutor Sander Roy doutor Elisa que de certa está feita a gente tem observado e naturalmente doutor André a gente aqui também sabe endereçar os louros de cada um desses movimentos a gente sabe da sua dedicação no tocante ao movimento de Itaipu e a todos os movimentos que foram necessários para essas decisões administrativas né então eu digo que a gente aqui primeiro a gente tem um colegiado extremamente singular dos demais que nós já tivemos aqui nessa casa nós temos todos os diretores tem caminhos bem diferentes e informações bem diferentes e eu diria que a gente tem uma pluralidade muito interessante aqui no colegiado sobretudo no ambiente técnico do setor elétrico brasileiro a gente tem vossa excelência no seu trilhar do caminho nós temos doutor Elvio que é nosso professor hoje quando eu relato alguma coisa de leilão que eu tenho aí a avaliação do doutor Elvio como positiva pra mim já é um um agrado assim já é uma já como assim é a mesma coisa que eu recebeu uma prova da banca examinadora né então isso já nos deixa então nós temos no colegiado aí uma série de 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 formações diferentes mas nós temos a nossa casa doutor André que é uma casa que verdadeiramente nos estimula cada dia com uma equipe técnica extremamente aguçada profícua nos seus trabalhos e que busca sempre a melhoria do 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 ambiente do setor elétrico brasileiro então ontem ontem eu fui pra casa pensando nas suas palavras no tocante e dizer o seguinte poxa vida a gente fez um trabalho espetacular às vezes a gente olha pro público externo e faz essas essas ponderações mas o o importante aqui é fazer essa confidencialização né até nós no ambiente nosso interno entre nós diretores a gente acredita que foi algo extremamente valoroso pro consumidor mas sobretudo pra sustentabilidade do setor elétrico nesse momento que a gente tá passando de pandemia então eu queria aqui só registrar para além dos parabéns do doutor El por esse ambiente que nós estamos aqui na SUGIP um parabéns a cada um dos diretores e a toda a agência né a toda a equipe técnica sobretudo da SGT né da SRM SRG todas as nossas áreas técnicas SRT que trabalhou agora pra essa questão junto com a SCT da RBSCE junto com a SGT ou seja todas as nossas equipes técnicas que tem comprado as palcas eu lembro que quando vossa excelência trouxe a pauta de Itaipu tudo eu não vou mentir eu fiquei meio pensando será que vai dar certo será que vai dar certo mas enfim as nossas equipes deram vazão a todos os nossos pontos e graças a Deus a gente acabou encontrando aí um caminho extremamente exitoso pra tarifa e com resultados como o que o doutor Elvio agora nos traz então só nesse momento aqui eu queria dar um parabéns pra interno um parabéns pro nosso colegiado e um parabéns pra nossa casa deixa eu fazer também só uma ponderação aqui muito rápida eu já me manifestei a respeito do voto mas eu também entendo oportuno ressaltar todo o trabalho que foi feito e inclusive da forma como nós temos conduzido essa pauta da desoneração tarifária ontem eu tive a oportunidade de explicar para o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia o Confer as ações que a agência tem empreendido nesse momento de dificuldade econômica do país em função da pandemia e o quão importante será isso na retomada da nossa economia energia elétrica ela faz parte do nosso dia a dia ela faz parte do nosso cotidiano e ela também faz parte da eu diria que é a principal engrenagem da nossa economia sem energia elétrica nada funciona ou muito pouco funciona e nós tivemos doutor André ontem com o presidente do Confer com a Câmara de Engenharia do Confer e ficaram realmente bastante impressionados com o esforço que foi feito como o diretor Efraim comentou essa pauta em muitos momentos aqui foi empunhada por você que levou essas discussões iniciou essas discussões coordenou e aglutinou os esforços dentro da agência e agora nós estamos no momento atual é claro com todas as dificuldades que o país enfrenta mas conseguimos minimizar este impacto que seria muito ruim para a nossa economia então e um ponto também que foi destacado é como nós vamos deixar o país preparado para esse crescimento ontem também por ocasião da entrevista do ministro Bento Albuquerque no canal Sem Censura eu assisti e ele também fez menções elogiosas não apenas a ANEEL mas também a ANP e também a ANM e eu tive oportunidade já de conversar com o ministro e também agradecer oportunidade em que ele estendeu obviamente a todos os servidores e diretores das agências então essa é a nossa contribuição para o momento difícil que a nossa sociedade tem enfrentado doutor Sandoval doutor Efraim é importante os registros que os senhores fazem e digo a você e aqui para me perdoar o ministro Bento Albuquerque a protagonista é o resultado então é para que a ANEEL consiga avançar como conseguimos nesse processo são diversos atores envolvidos contamos com a dedicação o empenho a motivação a competência de diversos atores inclusive cada um dos diretores tem assento a esse colegiado se não fosse isso esse trabalho conjunto esse trabalho plural a gente não conseguiria avançar doutor Sandoval de maneira rápida o trabalho foi construído agora entre fevereiro e março porque no final de abril vossa excelência se lembra bem que nós tivemos aqueles sete processos tarifários que seriam julgados foi na nossa última sessão até no extraordinário de abril já tendo resultado esse trabalho então só ressaltar como o ministro tem de que o protagonista é o resultado o importante desse trabalho é o desafio de manter todos os atores engajados em prol de um objetivo comum e ressaltar também aqui como acabou de falar o diretor Sandoval eu assisti ontem também a entrevista do ministro e ressaltar o cuidado o zelo que o ministro Bento Albuquerque tem com as instituições e com todos os atores do processo o ministro tem uma clareza da governança do setor e contribua a uma marca de sua gestão é o tratamento respeitoso e o envolvimento de todos os atores do setor em prol do bem comum todos nós que participamos do CMSE não é isso Sandoval a gente tem a vivência ali mais próxima e podemos ressaltar esse cuidado que o ministro tem com a governança do setor com o papel de cada instituição e agradecer não só o fato do ministro respeitar cada instituição e mais do que isso confiar no trabalho das instituições para suportar o seu mandato como ministro de Minas e Energia eu queria eu de novo estou aqui atropelando a diretora Elisa ela ia falar e eu já passei na frente dela não diretor desculpe mas eu só quero fazer uma referência que é o que disse o diretor Efraim e dizer que todos nós somos alunos aqui e eu acho que nós até estamos aprendendo bem aí eu faço referência aqui ao aprendizado que tivemos quando o próprio diretor Efraim relatou o processo de Piscofins que teve aí uma importância grande para o nosso para que nós conseguíssemos chegar aos resultados que estamos chegando agora com a revisão e reajuste tarifários aqui nesse caso particular da Sulgip nós nem estamos utilizando Piscofins isso aí também é um dado bastante relevante o aprendizado que tivemos com a diretora Elisa quando relatou o processo da conta Covid então acho que ali também foi um aprendizado extraordinário e também hoje estamos colhendo os frutos os resultados de todo aquele processo e todos os que se envolveram aí em um momento ou outro não vou fazer aqui até para não tomar tempo mas não fazer referência a cada a cada um dos relatos que foram feitos aí ao longo do tempo por cada um dos diretores que estão presentes e pela diretora Elisa e cada um deles aprendemos um pouco e estamos avançando eu queria fazer só essa referência para dizer o diretor Efraim que eu me sinto aqui um aluno eu acho até que eu sou bem aplicado mas sou um aluno aqui diretor Efraim muito bem no colegiado aqui temos cabelo branco mas careca não quase 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 mas é isso acho que é importante essa finalização para a sociedade estamos todos em prol da eficientização do setor com transparência com previsibilidade é o esforço conjunto na busca da eficientização cada vez mais do nosso setor e temos aqui não apenas retórica temos um resultado concreto para apresentar para a sociedade mas senhores então em votação voto com o relator senhores diretores eu também acompanho o relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator doutor Elvio Neves Guerra também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade homologar o índice de ajuste tarifário anual das tarifas da companhia sul-segipana de eletricidade surgir para a partir de 22 de maio de 21 que conduz ao efeito média a ser percebido pelos consumidores de 2,59% sendo 11,08% para os consumidores de alta tensão e menos 0,19% para os consumidores de baixa tensão e aqui eu digo que para os consumidores residencial B1 é uma redução de 0,88% e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator doutor Elvio próximo processo seu secretário item 5 da pauta processo 48.500 00 2730 barra 2020 traço 92 assunto requerimento administrativo interposto pela câmara de comercialização de energia elétrica CCE com vistas a realização do mecanismo de venda de excedentes MVE com oferta do produto anual para o ano de 2022 excepcionalmente em julho de 2021 diretor relator Elvio Neves Guerra informa que há um pedido de sustentação oral para este item Obrigado Ricardo A consulta pública número 37 de 2020 teve como objetivo dentre outros obter subsídios para o aprimoramento do cronograma de realização do mecanismo de venda de excedentes de energia o MVE pelas distribuidoras de energia elétrica Como resultado da primeira fase dessa consulta pública a ANEL publicou a resolução normativa número 904 de 8 de dezembro de 2020 que ampliou o rol de produtos e de processamento do MVE e consolidou os normativos relativos aos mecanismos de gestão dos contratos das distribuidoras de energia elétrica Em 15 e 26 de abril de 2021 a EDP e a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica a BRAD requereram que os novos processamentos do MVE previstos na resolução 904 para serem operacionalizados a partir de 2021 ocorram a partir de maio de 2021 tendo em vista a previsão de sobrecontratação das distribuidoras para os próximos anos Em 5 de maio de 2021 a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a CCE emitiu o comunicado número 312 informando sobre a realização no dia 25 de maio de 2021 do MVE para a oferta do produto semestral relativo ao segundo semestre de 2021 Em 6 de maio de 2021 a Associação Brasileira de Consumidores de Comercializadores de Energia a BRASEL expôs o interesse dos agentes para que ocorram mais processamentos de MVE ainda em 2021 reforçando a importância da realização do produto anual para o ano de 2022 Também em 6 de maio de 2021 a CCE solicitou à ANEL autorização para postergar para julho de 2021 a realização do MVE para a oferta do produto anual para o ano de 2022 previsto originalmente na resolução 904 para ser realizado no mês de junho em 12 de maio de 2021 a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado a SRM analisou o tema é o relatório sustentação oral requerida pela Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia a BRASEL pelo seu representante Bernardo Ramos Diretor Elvio e o Demais a BRASEL gostaria de agradecer a ANEL pela sensibilidade e celeridade nesse processo específico que visa permitir a oferta do produto 2022 do MVE agora em julho e também chamar a atenção para outro processo que é o resultado da audiência pública 25 2019 também importante para o equilíbrio do setor elétrico brasileiro primeiro então é importante elogiar a rapidez da SRM e do diretor relator em analisar o pedido de realização deste produto anual agora em julho como todos sabem o MVE é o principal mecanismo de transferência de energia do ambiente regulado para o livre é uma importante ferramenta para a gestão contratual das distribuidoras e para oferecer maior liquidez ao mercado a Abracel se orgulha de ter tido uma intensa atuação propositiva para a criação e aprimoramento do MVE que diga-se de passagem foi construído com um amplo e transparente diálogo entre os agentes e a ANEL que sempre teve boa receptividade sobre as considerações feitas pelo mercado neste importante mecanismo agora em face as consequências da pandemia em especial a sobrecontratação generalizada no ACR bem como a tendência de ampliação do mercado livre este vaso comunicante entre a CR e a CL ganhou ainda mais relevância sendo necessária a discussão de aperfeiçoamentos para aumentar a sua eficácia então ao mesmo tempo em que a Bracel reforça o seu apoio a recomendação da SNM de autorizar a CCR a realizar o produto 2022 agora em julho visto que existem compradores querendo comprar e vendedores querendo vender e essa é a solução para contornar o problema tecnológico que se coloca no meio deles chamamos a atenção também diretor e diretores para necessidade de conclusão o mais rápido possível da audiência pública 25-2019 que discute aprimoramentos do repasse do cálculo da sobrecontratação e exposição do mercado de curto prazo essa AP a 25-2019 é central para aumentar a eficácia e atratividade do MVL principalmente nos produtos de mais longo prazo sendo essa uma questão urgente no cenário atual o resultado dessa AP está na procuradoria aguardando parecer sobre o critério de alocação do risco hidrológico um aspecto que não tem relação direta com o MVE por isso a Abracel sugere que os aperfeiçoamentos relacionados ao MVE em discussão na AP 25 sejam apartados e deliberados por essa diretoria por quanto antes por fim ressaltamos que o MVE é peça-chave no processo de abertura do mercado permitindo transferir o laço contratual do ACR para o ACL de forma voluntária com respeito aos contratos o que contribui para o desenvolvimento equilibrado e sustentável do setor era isso o que tínhamos para trazer hoje mais uma vez obrigado pela oportunidade agradecemos a sustentação oral promovida pelo senhor Bernardo Ramos fixo representante da Abracel passa a palavra à procuradoria bom senhor diretor em relação a esse processo não houve um pedido de parecer mas aparentemente também não vejo uma questão jurídica propriamente a ser enfrentada salvo se houver alguma alguma questão que surja na fase de discussão sendo assim a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria também agradeço ao Bernardo representante da Abracel pelas suas observações e ao procurador geral substituto trata-se da análise de requerimentos administrativos para antecipação da eficácia da resolução 904 de 2020 para que seja permitida a realização de mais procedimentos do MVE no ano de 2021 para que as distribuidoras de energia elétrica possam gerenciar melhor seus portfólios de contratos em especial em eventuais sobrecontratações de energia de forma preliminar antes de entrar no mérito da análise dos requerimentos entendo pertinente realizar um breve resumo do andamento do processo da CP 37 de 2020 ela avisa que entre outros obter subsídios para o aprimoramento do cronograma de realização do MVE e teve duas fases após a primeira fase publicada foi publicada a resolução 904 e aberta uma segunda fase com período de contribuições de 10 de dezembro de 2020 a 29 de janeiro de 2021 no presente momento os documentos das 15 instituições que aportaram contribuições na segunda fase da CP 37 são em análise portanto este voto não cuida do fechamento da segunda fase da CP 37 mas somente dos requerimentos administrativos protocolados na ANEL para antecipação e flexibilização dos efeitos da resolução 904 publicada como resultado da primeira fase passo a análise do mérito antes da publicação da resolução 904 estava vigente a resolução 824 e 10 de julho de 2018 e que estabelecia o processamento do MVE quatro vezes ao ano em março junho setembro e dezembro com produtos trimestrais semestrais e anual a resolução 904 ampliou a quantidade de produtos e a frequência de processamento do MVE ao longo de cada ano a tabela 1 que consta aqui do voto apresenta os produtos que constavam na resolução 824 e 18 e nessa tabela estão marcados com X os novos produtos previstos na 904 e denotados como 0 ofertados em cada mês de processamento do MVE observa-se que a resolução 904 apresenta novos produtos mensais produtos de mais longo prazo de 2 a 5 anos de vigência e produtos anuais semestrais e trimestrais importante o registro de que a resolução 904 somente acrescentou produtos em relação à resolução anterior a 824 não excluiu nenhum dos produtos portanto o universo total de produtos constante da nova resolução corresponde à soma dos itens indicados nessa tabela 1 como X e como 0 tendo em vista a necessidade de implantação de sistema computacional pela CCE para processar os aprimoramentos do MVE a resolução 904 determinou um período de eficácia da norma até a implantação do sistema computacional pela CCE fixando como limite máximo a data de 1º de dezembro de 21 para disponibilização do sistema aqui eu reproduzo o artigo da resolução 904 que trata desses prazos estabelecidos para a CCE tendo como fundamento a possibilidade de realização dos processamentos do MVE antes de dezembro de 21 a BRAD a EDP e a Bracel solicitaram sua realização para tanto a CCE deve ter seu sistema computacional próprio conforme o comunicado 312 a CCE informou que os agentes de mercado sobre o processamento do MVE para a oferta do produto relativo ao segundo semestre de 2021 no dia 25 de maio de 2021 portanto a CCE conseguiu disponibilizar o sistema computacional antes de 1º de dezembro de 21 assim a resolução 904 já pôde ter eficácia contudo para o produto anual relativo ao ano de 22 que a resolução 904 prevê a realização do MVE para o mês de junho a CCE informou a ANEL que possui condições de fazê-lo somente no mês de julho de 21 entretanto a resolução 904 dispõe que o processamento do produto anual deve ocorrer somente nos meses de junho e dezembro desta forma não poderia a CCE realizá-lo no mês de julho conforme sugeriu devido a vedação normativa por esse motivo a CCE solicitou autorização da ANEL para que o processamento de junho conforme cronograma constante da resolução 904 fosse excepcionalmente para o ano de 2021 realizado no mês de julho em análise a SRM verificou não verificou óbvices a essa realização no mês de julho de forma excepcional e para o produto anual essa realização é para o produto anual de 2022 conforme explicou a SRM a participação do MVE é uma opção a ser exercida pelos participantes do mercado tendo vendedores tanto vendedores quanto compradores não é uma obrigação regulatória desta forma como estão preservados os preceitos e fundamentos da resolução 904 e considerando que a participação no MVE é uma atividade facultativa voluntária dos participantes do mercado e pode trazer maior capacidade de gestão contratual das distribuidoras entendo que ser conveniente a autorização extraordinária para que a CCR realize o MVE para o produto anual do ano de 2022 no mês de julho de 2021 passo ao dispositivo diante do exposto e o que consta do processo 48.500 002730 2020 92 voto por autorizar a CCR realizar excepcionalmente processamento do mecanismo de venda de excedentes de energias que trata o inciso 4º do artigo 9º da resolução normativa 904 para a vigência em 2022 previsto para o mês de junho no mês de julho de 2021 é o voto e aqui eu faço referência à importância disso para uma gestão adequada como bem mencionado pelo Bernardo como representante da Abracel na sua sustentação oral para a gestão da sobrecontratação da eventual sobrecontratação das distribuidoras é o voto em discussão a matéria em votação diretor Elisa voto com relator senhores diretores eu também acompanho relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator doutor Elvio também voto com relator e assim proclama que a diretoria do anel por unanimidade decidiu autorizar a câmara de comercialização de energia elétrica a realizar excepcionalmente o processamento do mecanismo de venda de excedentes consagrado MVE de que trata o inciso quarto do artigo nono da resolução normativa 904 de dezembro de 2020 para vigência em 2022 previsto para o mês de junho em julho de 21 próximo item item 7 processo 48500 004791 barra 2018 traço 70 assunto resultado da consulta pública número 46 barra 2020 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento para o aprimoramento das regras de pagamento dos estudos que subsidiam a instrução dos leilões de transmissão de energia elétrica diretor diretor relator sandoval de araújo feitosa neto e informo que é um pedido de sustentação oral para este item doutor sandoval está sem áudio muito obrigado doutor ricardo bem estava iniciando aí com os cumprimentos ao secretário geral nosso procurador geral substituto doutor eduardo estevam e aos demais diretores já cumprimentei passo logo a leitura do voto o ministério a resolução normativa 594 de 2013 estabeleceu valores referentes aos estudos que compõem os leilões tanto de geração como de transmissão e os procedimentos para o pagamento aos desenvolvedores desses estudos o artigo 7º da referida REM resolução normativa definiu que o estabelecimento dos valores dos relatórios será reavaliado a cada 5 anos a cada 5 anos da publicação da referida norma por meio da nota técnica 62 de 2000 e 17 de junho de 2020 a SRT SCT a SRT superintendência de regulação dos serviços de transmissão e distribuição senhores diretores um momentinho por favor desculpa desculpa diretores continuando aqui na leitura do voto por meio da nota técnica 62 de 2020 de 17 de junho a superintendência de regulação dos serviços de transmissão como também a superintendência de concessões permissões autorizações de transmissão e distribuição respectivamente apresentaram proposta de aprimoramento da resolução normativa 594 de 2013 e recomendaram abertura de consulta pública para discutir essa proposta no período de 13 de agosto de 2020 a 28 de setembro também de 2020 foi realizada a consulta pública 46 com o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento das regras de ressarcimento de valores dos estudos que compõem o leilão de transmissão de energia elétrica no âmbito do projeto da ANEEL de consolidação normativa processo 48.500 00.4905 de 2020 a regulamentação associada pela resolução normativa 594 foi revogada e substituída pela resolução normativa 922 de 23 de fevereiro de 2021 em 6 de maio de 2021 foi realizada a reunião entre a ANEEL o MME e a empresa de pesquisa energética para discussão de pontos finais em relação à proposta de aprimoramento normativo que ora trago para a apresentação e apreciação dos senhores diretores em 10 de maio de 2021 a SRT e a SCT por meio da nota técnica conjunta 34 apresentaram a análise das contribuições recebidas no âmbito da consulta pública 46 bem como a proposta de resolução normativa acerca do assunto senhores diretores doutora Elisa este é o relatório que submeto para o colegial temos um pedido de sustentação oral da associação brasileira das empresas de transmissão de energia elétrica abrat pelo seu representante geral do pontelo bom dia senhor diretor André Pepitone diretora Elisa diretores Sandoval Efraim e Elvio essa sustentação oral diz respeito a deliberação do item 7 da pauta da 17ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL que trata o resultado da CP 046 2020 que busca subsídios para o aprimoramento das regras de pagamento dos estudos que subsidiam a instrução dos leilões de transmissão de energia elétrica o objetivo específico dessa sustentação é expor as razões pelas quais a abrat requer que a ANEL acate sua proposta relacionada à forma do ressacimento dos relatórios R nesse contexto tem-se que as transmissoras elaboram os relatórios R2 R3 R4 e R5 por solicitação do poder concedente e o pagamento por este serviço é objeto de discussão na CP46 2020 e assim como qualquer prestação de serviços é justo que o pagamento ocorra tão logo o serviço seja executado e acima de tudo que o pagamento ocorra mesmo que o solicitante do serviço não utilize o produto que nesse caso foi entregue para promover um leilão mesmo que o objeto licitado não tenha ofertante ocorre que o modelo atual de pagamento impõe custos adicionais às empresas que elaboraram os relatórios devido às tratativas cobranças e acompanhamento junto aos vencedores do leilão e quando o leilão não é promovido ou o resultado é vazio fato que foge a gerência e responsabilidade da transmissora essa não recebe pelo serviço prestado e fica com o prejuízo a prestação do serviço pelas transmissoras e seu respectivo pagamento está estabelecido na lei 8.987 de 1995 que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos e estabelece que o vencedor do leilão deve ressarcir os dispêndios com estudos investigações levantamentos projetos obras e despesas ou investimentos realizados pelo poder concedente ou por ele autorizados na elaboração da licitação ou seja a lei estabelece que o vencedor da licitação é o responsável por ressarcir os estudos realizados mas não estabelece como isso deve ser feito assim a proposta da abrat é que o ressarcimento dos relatórios R seja feito às transmissoras no reajuste anual de receitas subsequente a aprovação dos relatórios pelo poder concedente via parcela de ajuste nesse contexto o edital de licitação constará que o valor dos relatórios será descontado da RAP do empreendimento objeto de cada lote no primeiro ciclo tarifário subsequente à entrada em operação comercial mantendo a responsabilidade sobre o pagamento final com o vencedor da licitação o vencedor da licitação será o responsável pelo pagamento com exceção dos casos em que o produto não for utilizado em um leilão ou que o resultado dê vazio nesses casos o ressarcimento será suportado pelos encargos de uso do sistema de transmissão e não pelas concessionárias de transmissão a própria Procuradoria Federal pronunciou a favor desse expediente na análise de um caso concreto no parecer 00348-2019 Para os casos em que a transmissora responsável pela elaboração do estudo ainda não estiver recebendo a RAP ou que o estudo seja realizado por uma empresa ou agente que não seja transmissora a contribuição da Abrat é que o pagamento permaneça da forma prevista pela ANEL na consulta pública Importante destacar que os princípios de efetividade previsibilidade e simplicidade são valores da agência e a proposta da Abrat visa simplificar e trazer garantias a um processo que é em sua esmagadora maioria suportado por transmissoras com instalações em operação Diante do exposto a Abrat entende que sua proposta é justa e deve ser acatada pois oferece o lícito e tempestivo pagamento à transmissora prestadora do serviço logo o pleito da Abrat é que o ressacimento dos relatórios R seja feita no reajuste anual de receita das transmissoras Obrigado Agradecemos imensamente a sustentação oral feita pela Abrat por meio do Geraldo Pontelo agradeço trazer subsídios aqui para a deliberação do tema pelo colegiado e passo a palavra à procuradoria Bom, senhores diretores em relação a esse processo nós não tivemos um pedido de parecer mas pelo que a gente vê da discussão pelo que foi sustentado pelo representante da Abrat a discussão gira em torno da forma de pagamento dos estudos que são realizados para subsidiar os leisões de transmissão essa forma de pagamento de como vai se dar esse pagamento uma coisa é você discutir se deve ou não deve pagar outra é como pagar se deve pagar isso está disposto na lei 8987 e tem um comando para que seja feito o pagamento agora a forma é uma escolha discricionária de como vai ser feito que é o que está sendo normatizado agora então assim como essa questão da forma de pagamento é uma questão discricionária não é uma questão propriamente jurídica então sendo assim a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que ia ser praticado pela diretoria muito obrigado doutor eduardo também agradeço a exposição da abrat no presente processo senhores diretores esse processo consiste na análise da proposta de encaminhamento do aprimoramento das regras de pagamento dos estudos que subsidiam a instrução dos virtuosos dos virtuosos e dos virtuosos leilões de transmissão de energia elétrica a decisão que encaminho no presente processo é pela aprovação da proposta de aprimoramento regulatório constante no anexo 1 da resolução desculpa do anexo 1 da nota técnica 34 de 2021 que encontra-se aqui também na anexa a presente ao presente voto apenas para não fazer referência à nota técnica que eu já corrijo aqui de pronto que a decisão que encaminha no sentido de aprovar a proposta de aprimoramento regulatório constante anexa ao presente voto pelas razões que apresento a seguir e aqui apenas para fazer uma citação rápida os relatórios de outorgas de novas instalações de transmissão eles são em um total de cinco o primeiro deles é o relatório de viabilidade técnico econômica e sócio ambiental principal inovação dessa deliberação é o ressarcimento dos custos de elaboração do R1 a EPE que de fato ela tem esse custo e nunca tinham sido remunerados o R2 relatório de detalhamento técnico da atividade da alternativa de referência relatório de definição de diretriz de traçado e análise socioambiental para linhas de transmissão e subestações o R4 relatório de caracterização do sistema de transmissão e o R5 relatório de custos fundiários eu aqui na sequência solicito ao doutor Ricardo por favor que coloque a apresentação técnica realizada pelas unidades que detalhará melhor a proposta que trago para análise do colegiado bom dia eu sou Benedito especialista em regulação da superintendência de regulação do serviço de transmissão da ANEL estou aqui para apresentar proposta de aprimoramento das regras de pagamento dos estudos que instruem os leonões de transmissão etapas dessa regulamentação a definição do problema foi realizada com o auxílio da consulta pública número 018 de 2018 por meio da qual a ANEL fez uma tomada de subsídio no período de 31 de 10 de 2018 a 31 de 2 de 2018 a diretoria colegiada da ANEL nos termos do parágrafo único do artigo 6 da norma de organização número 40 de 2013 entendeu que esse aprimoramento regulatório é de evidente baixo impacto e aprovou que ele fosse realizado com dispensa de AER no período de 13 de agosto de 2020 a 28 de setembro de 2020 por meio da CP número 046 de 2020 a ANEL colheu contribuições à minuta do ato normativo apresentado à sociedade por fim hoje eu apresento a proposta de ato normativo resultante de todo esse processo para a deliberação e aprovação dessa diretoria colegiada Os estudos que instruem os lenões de transmissão são o R1 relatório de viabilidade técnica e econômica e socioambiental R2 relatório de detalhamento técnico da alternativa de referência o R3 relatório de definição da diretriz de traçado e análise socioambiental para vias de transmissão e subestações o R4 relatório de caracterização do sistema de transmissão e R5 relatório de custos fundiários a resolução normativa número 922 de 2021 estabelece os valores e a forma de pagamento desses estudos todavia ela não prevê pagamentos para os relatórios R1 e R5 de acordo com esse normativo após vencer o leilão de transmissão e assinar o contrato de concessão a nova transmissora paga 90% do valor do R ao executor desse estudo os 10% restantes são pagos após a aprovação do projeto básico e vinculados a uma avaliação de qualidade essa avaliação de qualidade geralmente é feita com o auxílio da vencedora do lote essa intervenção regulatória tem o objetivo de adequar a regulação de transmissão estabelecida pela resolução normativa número 922 de 2020 ao processo atual de planejamento da expansão de transmissão bem como aprimorar e simplificar a aplicação dos incentivos regulatórios na melhoria da qualidade desses estudos e diminuir a subjetividade na definição dos valores que devem ser pagos por esses estudos assim a proposta de normativa encaminhada para aprovação dessa diretoria colegiada revisa as equações dos relatórios R2 R3 e R4 insere previsão de pagamento para os relatórios R1 e R5 simplifica a definição dos valores dos relatórios define o modelo de envio dos custos de elaboração desses relatórios a ANEL e vincula o pagamento dos relatórios ao envio desses custos a ANEL além de promover outras adequações de texto e formatação com o objetivo de simplificar e facilitar o entendimento da norma a consulta pública número 046 de 2020 recebeu 83 contribuições de 12 instituições conforme apresentado na tabela de contribuições recebidas a tabela de resultado da análise de contribuições e respectivo gráfico apresentam que das 83 contribuições recebidas 4,82% foram consideradas fora do escopo 51,81% não foram acatadas 27,71% foram parcialmente acatadas e 15,66% foram acatadas nesse slide vou discorrer sobre as 4 principais contribuições recebidas na CP número 04.5 de 2020 em consistência estatística essa é com certeza a principal contribuição recebida na CP número 046 de 2020 as contribuições alegaram falhas nas análises estatísticas e regressões feitas e solicitaram que fossem mantidas as equações exigentes essa contribuição foi parcialmente aceita e os dados foram tratados de forma que as amostras que não representam a integralidade dos lotes dos leilões foram retiradas esse procedimento eliminou resíduos e melhorou a consistência dos resultados exclusão do fator N essa contribuição é interessante de ser destacada pois ela demonstra um importante impacto decorrente da reavaliação das amostras as equações que foram submetidas na consulta pública número 04.5 de 2020 previa a divisão de seu resultado pela quantidade de agentes que fizessem cada estudo assim as contribuições solicitaram a exclusão dessa divisão a proposta foi acatada visto que após a reavaliação das amostras as novas regressões permitiram que fosse refletido o escopo das instalações estudadas nos relatórios elaborados por cada agente assim a norma propõe que os valores dos R paguem cada relatório entregue e utilizado na instrução dos lotes dos leilões de transmissão respeitando a separação forma e conteúdo da solicitação do poder concedente exclusão do fator Q a regulamentação encaminhada para a CP número 04.5 de 2020 propunha que o valor de cada relatório fosse multiplicado por um fator Q que refletia a avaliação de qualidade feita pela EPE as contribuições solicitaram a exclusão desse fator essa contribuição foi bastante discutida pois o acordo do TCU reforçou a importância de existir uma previsão normativa para estimular a melhoria da qualidade dos relatórios todavia a forma como estava prevista a aplicação do fator Q invadia as competências do poder concedente assim essa contribuição foi parcialmente acatada e o fator Q foi substituído por um comando por meio do qual o poder concedente pode indicar a redução dos valores dos relatórios R2 R3 R4 e R5 de forma proporcional a sua respectiva avaliação de qualidade pagamento pela participação nos GETs outra importante contribuição recebida pois ela discute os termos da proposta de regulamentação as contribuições solicitaram que as participações das empresas nos grupos de estudos que auxiliam a elaboração dos relatórios R1 tivessem previsão na norma de serem pagos essa contribuição não foi acatada visto que a norma tem o objetivo de prever o pagamento de produtos finais ou seja os relatórios que são entregues e utilizados na instrução dos leilões de transmissão adicionalmente cabe destacar que as contribuições e comandos que estabelecem procedimentos e atribuições à EPE e ao poder concedente foram consideradas fora do escopo e afastadas da norma visto que a ANEL não regula a EPE nem o poder concedente Por fim o RAC da CP nº046 de 2020 apresenta todas as contribuições recebidas com respectiva análise e aproveitamento Esse slide apresenta uma comparação entre as equações para a determinação dos valores dos relatórios R1 vigentes na resolução normativa nº922 de 2021 e como essas equações ficarão mediante a aprovação do aprimoramento regulatório proposto Observe que na equação vigente ainda existe previsão de pagamento dos relatórios R1 e R5 enquanto que na proposta encaminhada para a aprovação dessa desotareia o valor do R1 será igual ao custo informado pela EPE e no caso do R5 o valor a ser pago será aquele obtido pelas regressões feitas Os demais valores dos relatórios R2 R3 e R4 também são equações obtidas pelas análises estatísticas e regressões feitas dos custos informados pelos agentes Cabe destacar que nas equações vigentes os valores dos relatórios R2 e R3 são divididos por um fator N que representa a quantidade de relatórios entregues Na proposta encaminhada para essa diretoria o fator N foi excluído pois cada equação representa o valor acertado por relatório elaborado e entregue respeitando a separação forma e conteúdos solicitados pelo poder concedente Por fim no âmbito do processo de consolidação da ANEL a REN nº 922 de 2021 revogou e substituiu a REN nº 594 de 2013 Assim mantendo a filosofia de termos normas concisas claras e objetivas e que o aprimoramento regulatório proposto acarreta considerável alteração na REN nº 922 de 2021 nos termos do inciso 1 do artigo 16 do decreto 9191 de 2017 propomos que a REN nº 922 de 2021 seja revogada e substituída pela proposta de norma submetida para aprovação dessa diretoria colegiada Muito obrigado a todos e bom dia Bem, senhores diretores eu gostaria aqui inicialmente de agradecer ao trabalho que foi feito pela SIT e pela SCT Dr. André esse trabalho ele se iniciou lá em agosto do ano passado tivemos consulta pública naquele momento fiz questão de realizar reuniões com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético na época comandada pelo ex-diretor da ANEL Dr. Reive Barros e estava sendo naquele momento auxiliado pelo Dr. Elvio que hoje compõe esse colegiado e a nossa preocupação principal era privilegiar o papel da EPE como empresa responsável pelos estudos de planejamento e em alguma medida reconhecer os seus esforços os seus custos o uso dos seus recursos pessoais na remuneração em parte da remuneração objeto das licitações da ANEL então naquele momento tivemos reunião com o diretor com o ex-diretor Reive e na época secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético como foi citado na etapa de relatório nós fizemos uma outra reunião agora já no final para ajustar os últimos pontos do regulamento as contribuições que a Abrat traz elas elas não merecem ser acolhidas uma vez que no primeiro ponto trazido ela pede que o ressarcimento seja apenas para empresas transmissoras de energia pelos relatórios elaborados quando nós sabemos que poderemos ter situações onde a conexão dar-se-á em instalações de consumidores conectados na rede básica ou também geradores então não é possível essa contribuição a outra contribuição seria no sentido de que independente se houve vencedor ou não a empresa ser ressarcida pela pelaquele elaboração daquele estudo entretanto a lei ela é clara em dizer que o ressarcimento será feito pelo vencedor hoje nós temos um ambiente que praticamente não há não há lotes vazios então também por essa razão se esvazia os argumentos da BRAT entretanto recebemos como parte do nosso processo de aprimoramento regulatório então feito essas considerações e já considerando plena a apresentação feita pelo doutor Benedito especialista em regulação da SRT eu peço licença para fazer a leitura do dispositivo do voto diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.0047.91 de 2018 voto por emitir proposta de resolução normativa que estabelece aprimoramento das regras de pagamento dos estudos que subsidiam a instrução dos leilões de transmissão de energia elétrica este é o voto em discussão a matéria para cumprimentar o doutor Benedito da SRT pela explanação que acabou de realizar cumprimentar o relator da matéria diretor Sandoval pelo amplo trabalho que realizou com amplo diálogo então como bem pontuou procurou a secretaria de planejamento na época o secretário era o ex-diretor desta agência hoje diretor da CHESP doutor Reib Barros do qual o doutor Elvico hoje ocupa aqui assento foi foi adjunto durante algum tempo doutor Reib sempre tinha essa preocupação de trazer maior clareza sobre a remuneração dos R's e aqui eu destaco dois pontos no relato que o diretor Sandoval acaba de fazer primeiro é a garantia de que a EPE irá ser remunerada pela realização do R1 até então não havia essa clareza se a gente pegar todo o universo foram muitos poucos casos diretor Sandoval que a EPE foi remunerada pelo R1 com essa resolução a gente dá um salto nesse sentido considerando que se a EPE ela faz esse trabalho ela deve ser remunerada por esse trabalho e a resolução assim estabelece e também a resolução outro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é o que diz respeito ao R5 o R5 agora muda o critério de remuneração dele agora já se tem um valor definido e aqui vai pela eficiência de quem vai conduzir o trabalho diferente da forma como vinha sendo feito que era o reconhecimento de curtos acho que é uma evolução também entre as outras diversas que o diretor Sandoval já relatou eu queria fazer uma referência também diretor André diretor Sandoval primeiro também da mesma forma parabenizar pelo trabalho acho que é um avanço extraordinário que estamos aqui apresentando na diretoria da ANEL e a área técnica também fazer referência ao ex-diretor Rave com quem eu tive a satisfação e eu estava falando antes falamos aqui que éramos todos alunos eu fui um grande eu fui um aluno não sei se grande eu fui um aluno do secretário do ex-diretor do secretário de planejamento e desenvolvimento energético do ministério quando eu tive a oportunidade de trabalhar ali ao seu lado e essa era uma preocupação de fato como foi dito pelo diretor Sandoval relator e pelo diretor André era uma preocupação e ele trabalhou muito para que esse esse tema fosse deliberado aqui tenho certeza de que se ele não estiver assistindo vai assistir a gravação dessa reunião e tenho certeza que vai ficar muito satisfeito com o resultado que está sendo obtido agora aqui é verdade doutor El em votação a matéria acompanho o voto do relator também voto com o relator diretor Efraim não está na sala portanto também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu emitir resolução normativa que estabelece aprimoramento das regras de pagamento dos estudos que subsidiam a instrução dos leilões de transmissão de energia elétrica próximo item e tem nove da pauta processo 48.500 00 3584 barra 2020 traço 12 assunto recurso administrativo interposto por Pedro de Oliveira comércio atacadista e réle em face do despacho número 2.254 barra 2020 emitido pela superintendência de regulação dos serviços de distribuição SSRD que negou o enquadramento da recorrente no sistema de compensação de unidade consumidora com mini geração distribuída e optante pelo faturamento no grupo B diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto muito obrigado doutor Ricardo em 5 de março de 2020 a San Francisco Solar consultoria jurídica em energia fotovoltaica representando o senhor Pedro de Oliveira comércio atacadista encaminhou o ofício sem número questionando procedimento adotado pela Equatorial Maranhão de indicação da necessidade de contratação de demanda para a conexão de mini geração distribuída em unidade consumidora optante pelo faturamento com tarifa do grupo B em resposta a superintendência de regulação dos serviços de distribuição enviou o ofício 97 datado de 16 de março de 2020 informando que para o enquadramento no sistema de compensação de energia elétrica a unidade consumidora precisaria contratar demanda correspondente a potência disponibilizada pela distribuidora no sistema elétrico não concordando com a resposta recebida em 27 de abril de 2020 a representante do consumidor solicitou reconsideração das disposições constantes no ofício 97 diante da delegação de competências da diretoria para a unidade organizacional e com base no disposto da nota técnica 35 de 4 de abril de 2020 foi emitido o despacho 2254 que conheceu e negou o provimento ao requerimento administrativo interposto por Pedro de Oliveira comércio atacadista e determinou que para o enquadramento no sistema de compensação de energia elétrica a unidade consumidora com mini geração distribuída deve contratar demanda correspondente a sua potência disponibilizada em 17 de agosto de 2020 a representante do consumidor encaminhou o recurso contra o despacho supracitado tendo a SRB analisado o caso e mantido seu posicionamento anterior por meio da nota técnica 40 de 20 de agosto de 2020 em 24 de agosto de 2020 o processo foi a mim distribuído com o objetivo de buscar posicionamento jurídico sobre o assunto minha assessoria encaminhou a Procuradoria Federal junto a ANEL em 1º de setembro de 2020 aqui está 2021 gostaria que considerassem 2020 o memorando 268 em resposta à Procuradoria Federal emitiu o parecer 317 datado de 20 de outubro de 2020 concordando com o entendimento exarado anteriormente pela SRD senhores diretores este é o relatório vamos ouvir então a Procuradoria Geral da ANEL Eduardo Ramalho opa doutor André bom como destacado pelo diretor Sandoval relatou desse caso a Procuradoria analisou esse processo por meio do parecer 317 de 2020 e o contexto fático é de um consumidor que tecnicamente pela definição ele seria um consumidor grupo A mas a resolução 414 pelo artigo 100 ela confere uma possibilidade desse consumidor que tecnicamente pelos critérios técnicos seria consumidor do grupo A por optar por ser faturado como consumidor do grupo B e nós temos um outro regime jurídico que é o regime jurídico da resolução 482 e no regime jurídico da resolução 482 dentro lá do mecanismo de compensação o artigo 7 inciso 1 ele estabelece lá uma regra que diz que o pagamento mínimo para consumidores do grupo B seria o custo de disponibilidade e para consumidores do grupo A seria o pagamento da demanda contratada então a controvérsia era justamente isso olha eu tenho um consumidor que originalmente era do grupo A mas que optou pelo grupo B e ele queria gozar do benefício do grupo B também para efeitos desse pagamento mínimo da resolução 482 e a procuradoria corroborando como já destacou o diretor relator as conclusões da área técnica ele entendeu que no regime jurídico da 482 esse consumidor ele tem que ser tratado como ele tecnicamente é como um consumidor grupo A e se fosse possibilitado né se fosse conferido ele a prerrogativa de ter esse pagamento mínimo do custo de disponibilidade do grupo B haveria uma distorção porque ele pagaria um valor muito inferior né ao que seria o custo da rede então por isso a procuradoria entendeu nesse caso concordando com a área técnica que o recurso não deveria ser provido justamente pelo fato de que deveria ser aplicado o regime jurídico né no caso da 482 para a natureza desse consumidor que é um consumidor de grupo A então assim ele deveria ter o pagamento mínimo da demanda contratada então era necessário que ele contratasse a demanda para que é é pudesse gozar desse benefício aí da da resolução 482 muito obrigado doutor Eduardo e de forma brilhante é trouxe o posicionamento jurídico que converge para o posicionamento já da área técnica que também converge para o entendimento e a compreensão deste relator é o processo trata de recurso administrativo interposto pela parte em desfavor do despacho 2254 emitido pela SRD que determinou que para o enquadramento no sistema de compensação a unidade consumidora com mini geração distribuída objeto do processo deve contratar demanda correspondente a sua potência disponibilizada não podendo ser portanto optante pelo faturamento do grupo B ao avaliar os autos do processo encaminham decisão no sentido de negar o provimento ao recurso interposto conforme justificativas apresentadas a seguir antes de passar a análise do caso destaco que no que tanja a tempestividade o recurso ele é tempestivo e portanto deve e merece ser conhecido o caso em tela diz respeito a conexão de uma mini geração distribuída de 80 kWh em unidade consumidora sob a titularidade de Pedro de Oliveira comércio atacadista conectado em rede primária grupo A alta tensão da concessionária equatorial Maranhão apesar do consumidor ter instalado uma mini geração potência superior a 75 e ser assim conectado em alta tensão portanto consumidor do grupo A ele solicita participar do sistema de compensação de energia elétrica estabelecido na resolução 482 de 2012 porém sendo faturado no grupo B nos termos da resolução 414 de 2010 e neste caso a objetiva não contratar o pagamento da demanda correspondente a sua potência disponibilizada a opção pelo faturamento no grupo B está regulamentada no artigo 100 da resolução normativa 414 de 2010 que trata das condições gerais de fornecimento de energia elétrica esse artigo estabelece que os consumidores do grupo A obrigados a contratar e pagar demanda mensalmente podem em certas circunstâncias optar pelo faturamento no grupo B conforme redação transcrita abaixo que consta aqui no voto para a pronta consulta por outro lado a resolução normativa que trata especificamente dos critérios aplicáveis a unidade consumidoras com micro ou mini geração distribuída instalada determina expressamente que no faturamento de unidades consumidoras do grupo A com micro ou mini geração deve ser cobrada no mínimo a demanda contratada conforme artigo 7 no inciso 1 de acordo com este entendimento exarado pela SRB as unidades consumidoras do sistema de compensação devem obedecer aos princípios dispostos em sua regulamentação específica cabendo aplicação da resolução normativa 414 subsidiariamente somente naquilo que a regulamentação específica for silente o que sabemos neste ponto específico não é o caso nesta linha não se poderia pressupor que o artigo 100 da 414 regramento geral se sobrepõe ao artigo 7 da resolução 482 regramento específico esse entendimento estaria ainda respaldado pelo artigo 13b da resolução normativa 482 que estabelece que as condições gerais de fornecimento se aplicam às unidades consumidoras com micro ou mini geração distribuída de maneira complementar as regras do sistema de compensação dito de forma muito simplificada aos diretores e a todos que nos acompanham se a resolução específica 482 trata o item nesta resolução essa resolução deve deve ser considerada como a regra a ser utilizada para regular o tema em outras circunstâncias que a regra específica não tratar do caso vai-se para a regulamentação complementar corroborando com a regulamentação de referência que é a 414 corroborando com o entendimento exarado pela SRB a procuradoria estabeleceu que a norma especial deve ser deve prevalecer sobre a norma geral em determinado caso concreto critério da especialidade por esse motivo a procuradoria federal entendeu que o artigo 7º inciso 1º da resolução normativa 482 deve prevalecer sobre a regra geral do artigo 100 da resolução 414 em outras palavras tanto a procuradoria quanto a área técnica converge no entendimento de que unidades consumidoras do grupo A participantes do sistema de compensação devem ser tratadas no mínimo devem ser faturadas no mínimo pela demanda contratada conforme expressamente estabelecido na resolução 482 destaco ainda que não se trata de novo entendimento a ser aplicado somente a casos futuros conforme bem ressalta a procuradoria em seu arrazoado esse entendimento é perfeitamente aplicado ao caso concreto uma vez que quando do pedido de conexão o hora recorrente já sabia que estaria impedido de ser enquadrado no sistema de compensação por força da regulamentação cogente porque foi corretamente orientado pela distribuidora ISRD nas diversas oportunidades de análise do caso concreto logo não se trata de aplicar nova interpretação retroativamente pois a nova interpretação vai se materializar no caso concreto assim não restam dúvidas de que sob a perspectiva jurídica o recurso apresentado pela recorrente não deve prosperar e que portanto a unidade consumidora do grupo A com mini geração de 80 kW deve contratar demanda não inferior a sua potência instalada e ser faturada no mínimo por essa demanda contratada adicionalmente julgo importante destacar que a negativa ao recurso do consumidor encontra também respaldo técnico relevante vejamos aceitar a permanência de consumidores como mini geração distribuída como optante por tarifa do grupo B seria permitir uma tarifação monômia do grupo B e por consequência o custo de disponibilidade como valor mínimo a ser cobrado em detrimento do pagamento da demanda contratada sendo o primeiro um valor muito aquém da real utilização da rede sendo assim está-se indo contra conceitos físicos e econômicos basilares uma vez que mesmo exigindo um porte de rede maior pagaria o mínimo faturável do grupo B o que não representaria de fato a demanda reservada onerando tecnicamente a necessidade de uma maior estrutura e reserva de potência de rede com pagamento do mínimo faturável no grupo B isso é uma completa inversão técnica e econômica do uso da rede elétrica ademais decidir em sentido contrário traria consequências indesejadas isso porque o artigo 100 da resolução normativa 414 permite por exemplo que hotéis e pousadas em áreas de turismo optem pelo faturamento do grupo B independentemente da potência nominal dos transformadores com esse tipo de fatura caso esse tipo de faturamento pudesse ser aplicado em conjunto com o sistema de compensação grandes hotéis ou grandes redes hoteleiras poderiam optar pelo faturamento em grupo B e aproveitar-se do sistema de compensação para pagar o equivalente apenas a 100 kWh por meio de fatura em outras palavras esse grupo seria beneficiado com um pagamento muito aquém dos custos de rede para o sistema o que traria assimetria para os demais consumidores ou seja os consumidores que não participam do sistema de compensação seriam obrigados a pagar quase a totalidade dos custos e encargos que deveriam ser arcados por essas grandes redes hoteleiras por força de uma distorção de instrumentos normativos instituídos em momentos distintos e com propósitos diferentes portanto com base na inadequação jurídica do pleito e nos impactos técnicos desfavoráveis da decisão entendo que o recurso administrativo interposto pelo senhor Pedro de Oliveira comércio atacadista em face do despacho 2254 de 2020 deve ser negado diante do exposto e considerando que consta do processo 48.500 0035 de 2020 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto por Pedro de Oliveira comércio atacadista Eirelli em face do despacho 2254 de 2020 emitido pela SRD que determinou que para o enquadramento no sistema de compensação a unidade consumidora com mini geração distribuída objeto do processo deve contratar demanda correspondente a sua potência disponibilizada não podendo ser optante pelo faturamento do grupo B este é o voto senhores diretores que submeto para deliberação deste douto colegiado em discussão matéria em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto por Pedro de Oliveira comércio atacadista Eirelli em face do despacho 2254 de 2020 emitido pela SRD que determinou que para o enquadramento no sistema de compensação unidade consumidora com mini geração distribuída objeto do processo deve contratar demanda correspondente à sua potência disponibilizada não podendo ser optante pelo faturamento do grupo B próximo processo o próximo processo são os processos do doutor Sandoval que ele pediu para que fossem tratados em bloco é doutor Ricardo só um momentinho doutor André são quatro processos que eu deliberarei em bloco eu receio aqui que nós esse processo essa leitura pode demorar um pouco eu queria sugerir que pudéssemos fazê-lo no início da deliberação do período da tarde então acatamos sua sugestão diretor Sandoval podemos interromper a reunião agora e retomamos 14h30 de acordo ok então vamos suspender a 17ª reunião nesse momento e 14h30 a gente retoma agradeço a todos que estão com a gente até agora e as 14h30 retomaremos então a 17ª reunião pública da ANEL obrigado a todos bom almoço e as 14h30 e as 14h30 Obrigado.